Boa noite, senhores. Bem-vindos aqui de volta para o nosso terceiro encontro. Desculpem. E hoje o nosso tema é a teoria dos direitos fundamentais. Nós vamos tratar de alguns aspectos de teoria de direitos fundamentais. É o encontro de hoje, de amanhã e de sexta-feira. É importante que a gente enfrente os problemas que envolvem os direitos fundamentais com alguma precisão técnica. Que a gente conheça algumas... conheça a terminologia adequada para tratar do problema. Que a gente domine os fundamentos dos meios que a dogmática dispõe para enfrentar os problemas que envolvem direitos fundamentais. E quando eu falo em teoria dos direitos fundamentais, Os senhores não devem supor que eu estou falando de alguma realidade puramente acadêmica, particularmente abstrata, nada que possa parecer concepções nefelibáticas. Não. Estamos tratando de um assunto que vai ajudar os senhores a compreender e a se posicionar diante de questões de acontecimentos cotidianos, do dia a dia. Às vezes os problemas de direitos fundamentais vão ser realmente problemas que os senhores não vão encontrar, que nós vamos estudar que os senhores não vão encontrar um dia ou no outro, no cotidiano dos senhores. Mas outras vezes são problemas que estão mais próximos da nossa vida do que a gente poderia supor. Só para aguçar a curiosidade dos senhores com relação à importância de conhecer a teoria dos direitos fundamentais, eu vou mencionar alguns problemas que demandam para a sua compreensão e solução um bom conhecimento da teoria dos direitos fundamentais. Uma pergunta para os senhores. Os senhores sabem que existe a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não se traduz apenas em um discurso oral, mas também existe a liberdade de expressão quando nós assumimos um comportamento. A liberdade de expressão abrange também atitudes comportamentais e ela é livre. Eu pergunto aos senhores, será que seria legítimo um buzinaço que passasse na frente de um hospital? Você sabe o que é buzinaço? Uma manifestação política de um grupo de pessoas motorizadas que aplicam a mão na buzina para expressar alguma ideia ou algum inconformismo. Será que seria possível que esse buzinaço acontecesse na frente de um hospital, por exemplo? Algum tempo atrás, na região sul do país, um jornal fotografou uma jovem senhora que estava em uma praia e resolveu fazer topless. E ela saiu na primeira página do jornal, no dia seguinte, numa segunda-feira, da forma como ela estava realmente na praia. Havia um close, um close-up na parte de maior interesse jornalístico. Essa jovem senhora estava tomando café da manhã com o marido, com os seus filhos pequenos, quando recebeu o jornal. E qual é o susto dela quando ela vê a ela própria ali estampada, muito à vontade. E ela na frente do marido, na frente dos filhos, imaginando ainda quantas outras famílias não estariam se apreciando a mesma fotografia. Essa jovem senhora, inconformada, ajuiza uma ação contra o jornal, dizendo que o direito à imagem dela tinha sido ferido com aquela matéria. O jornalista disse, não, eu estava fazendo uma reportagem sobre as praias desse lugar. e ela estava na praia, e a praia é um lugar público. Então, ela poderia ser retratada da forma como ela se encontrava no local público. Se ela estava assim, ela estava suscetível de ser captada, a imagem dela era suscetível de ser captada por qualquer pessoa que estivesse naquele espaço aberto. Esse argumento foi acolhido, até mesmo pelo STJ, para dar ganho de causa ao jornalista. Dizendo que ele nada mais fazia do que exercitar a liberdade de expressão. As pessoas ainda têm uma ideia de como que isso é polêmico, e, dessa forma, eu já vou advertindo os senhores que, se lá no estudo do Poder Constitucional de Reforma o assunto era suscetível de debates, de incertezas, aqui na teoria dos direitos fundamentais, a mesma coisa vai se repetir. Vejam só, a mesma situação aconteceu na França. E a mesma fotografia, não, uma fotografia diferente, né? Mas, nas mesmas circunstâncias, um close-up de quem estava numa praia fazendo topless, também foi publicada num periódico. E lá, os tribunais disseram que a moça fazia juiz à indenização. Porque é verdade que ela estava no local público, e ela era suscetível de ser vista pelo público. Mas ela tinha uma expectativa de que ela seria vista no contexto geral da praia. O jornalista, quando ele destaca apenas um aspecto da praia, que era justamente ela, do tronco para cima, o jornalista teria subtraído a moça daquele espaço aberto. E, com isso, exposto à intimidade dela, em uma medida maior do que ela poderia esperar que viesse a acontecer. Repare, então, como que os argumentos vão se tornando sutis no trato com questões relacionadas com os direitos fundamentais. Aqui nós estamos diante de uma hipótese de conflito entre os direitos fundamentais. Um dos itens que nós vamos apreciar ao longo dos próximos três dias. Num clube bastante reservado no Rio de Janeiro, os candidatos a sócios desse clube, que é um clube estreitamente social, recreativo, os candidatos a sócios desse clube eram submetidos a uma avaliação dos demais sócios. E essa avaliação consistia no seguinte, se a pessoa, os sócios tinham recebido uma bola branca e uma bola preta, os sócios que não se opunham a que aquele candidato viesse a integrar o clube, punham numa cesta uma bola branca. Aqueles que resistiam a essa pretensão, inseriam ali uma bola preta. Conforme o número de bolas pretas, a pessoa era recusada a integrar o clube como sócio. Um personagem local, socialmente conhecido, se candidatou para entrar nesse clube e recebeu o número de bolas pretas que inviabilizava essa pretensão. Disseram para ele, lamentamos, mas o senhor não vai poder entrar no clube. O que ele fez? Ajuizou uma ação, uma ação contra o clube, dizendo que a recusa a ele era imprópria. Imprópria porque desfundamentada. Ele tinha o direito de conhecer os motivos pelos quais ele estava sendo rejeitado. Tem esse direito? O que ele estava invocando? O direito que nós temos de receber decisões fundamentadas quando são contrárias aos nossos interesses. Um direito que é dirigido ao judiciário, que é dirigido ao Estado. E ele estava invocando esse direito nas relações dele com um clube particular. É um dos tópicos que a gente vai examinar quando a gente estudar a possibilidade da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Me contaram, não posso atestar a verdade disso, que em Brasília já se concedeu uma liminar que, a ser verdade o fato, seria no mínimo curiosa. Uma pessoa resolveu fazer uma festa e para isso ela fechou um bar. Convidou todos os seus amigos, menos um. E esse amigo preterido foi a juízo e obteve uma liminar para que pudesse entrar no bar. Entre outros argumentos, ele dizia que a isonomia tinha sido ferida nesse caso. O que causa surpresa é que a notícia que me deram é que a liminar tinha sido deferida. Como tratar desse tema? Será que nós somos obrigados ao princípio da não discriminação num trato que nós mantemos uns com os outros, cidadãos particulares? Uma outra notícia que, alguns anos atrás, saiu publicada na internet, no UOL. Dava-se conta de que um ministro de uma denominação religiosa tinha se recusado a realizar o casamento que tinha sido marcado com antecedência. Quando o local da cerimônia já estava repleto de convidados, o ministro dessa denominação religiosa se recusou a levar adiante o casamento porque ele, naquele instante, tinha recebido a notícia de que a noiva não era mais virgem. E, com isso, ele dizia que, na religião dele, isso era um impedimento para que ele levasse adiante o casamento. O pai da noiva ficou absolutamente transtornado. A noiva não menos? O noivo eu não sei. Mas o pai da noiva ajuíza uma ação contra esse pastor, querendo que ele seja compelido a realizar aquela cerimônia. Porque tinha direito a ser casado, já que ele participava daquela comunidade religiosa, ele tinha o direito de ser casado por aquele chefe daquela comunidade religiosa, que não poderia invocar esse argumento para não realizar a cerimônia. Isso é possível? Faz sentido? A liberdade religiosa, nesse caso, atua em que sentido? Atua em qual direção? Qual é o significado desse direito fundamental? Vejam mais um caso. Um caso, num prédio que eu morei há algum tempo atrás, prédio residencial, um síndico me mostrou uma minuta do novo estatuto social do prédio, do condomínio. E ali a gente lia que o síndico teria o poder de impor uma multa tão logo ele presenciasse uma infração para aqueles deveres dos condôminos. Ele me perguntou se isso estava ok. Eu devolvo a pergunta para os senhores. Será que é possível o síndico, na base da verdade sabida, ou do fato ocorrido na sua frente, de pronto, aplicar uma multa? Ou ele tem que, antes ouvir, dar uma oportunidade de defesa para o condomínio? Será que o direito de defesa atua nesse caso? Estamos novamente diante de um prédio residencial, local particular. Atua? Seria legítima uma lei que criasse uma obrigação que levaria a um resultado inócuo? É constitucional a lei burra? A lei que cria um ônus, que cria uma obrigação visando uma finalidade que essa lei não é capaz de obter a partir daquelas limitações, daquele ônus que ela cria? Isso é válido? E se só circunstância gera a inconstitucionalidade da lei? O Estado pode punir o discurso de ódio? A liberdade de expressão impediria que alguém fizesse um discurso atacando uma determinada etnia ou as pessoas de uma determinada etnia? Mesmo ainda uma última pergunta, imaginem que o pai dos senhores, o filho dos senhores, esteja nas mãos de um terrorista. A polícia consegue, só que ninguém sabe onde está esse terrorista. E há notícia de que ele, em poucas horas, vai matar o filho, o pai dos senhores. que é a refém. A polícia consegue prender um dos integrantes dessa quadrilha, que sabe onde está o pai e o filho dos senhores. Ele é convidado a declinar o local onde o parente dos senhores é mantido cativo. Oferecem para ele um chazinho, uma bolacha, no sentido material do termo, um biscoitinho mesmo, e ele continua se recusando a informar onde é que está o refém. Será que seria legítimo, nesse caso, submeter esse indivíduo a uma tortura? Para ele se sentir mais animado a indicar o paradeiro do filho dos senhores, do pai dos senhores, que está para ser morto nos próximos minutos? A Constituição não proíbe a tortura? Será que esse é um direito fundamental absoluto? Ou ele pode ser ponderado com um outro direito fundamental? São questões que, para que a gente possa, no mínimo, compreender toda a riqueza que elas envolvem, nós temos que dominar, de alguma forma, a teoria dos direitos fundamentais, que é o propósito que eu vou desenvolver a partir de agora. Expor para os senhores algumas coordenadas que a teoria dos direitos fundamentais dispõe para que a gente possa lidar com esses problemas de um modo mais efetivo. É muito importante isso, porque se nós passarmos a tratar dos direitos fundamentais de um modo leigo, de uma forma pouco técnica, os direitos fundamentais vão passar a ser argumentos que podem ser utilizados em quaisquer circunstâncias e vão se tornar tão vagamente mencionados, vão se tornar tão pouco consistentes que a própria proteção importante que eles estão destinados a oferecer vai sair em prejuízo. Então, o domínio da técnica no tratamento dos direitos fundamentais é importante até para que a gente assegure a eficácia desses direitos fundamentais. Lembro que uma vez eu estava num jantar e havia ativistas de direitos humanos de várias partes de várias regiões e cada um dizia do problema no lugar de onde vinha quando alguém ficou mais animado e disse olha, mas estou ouvindo pessoas falando de vários problemas mas ninguém está falando aqui dos direitos humanos dos cachorrinhos que são utilizados pela indústria farmacêutica para fazer testes de cosméticos. Na hora que a gente começa a falar em direitos humanos dos cachorrinhos a gente percebe que é muito importante dominar a técnica dos direitos fundamentais porque senão ele vai ser utilizado para esse tipo de qualquer argumento e perde totalmente a sua importância. Vamos lá. Ajuda a gente a compreender a compreender os direitos fundamentais ter alguma noção da sua história. Eu não sou partidário de que em aulas de direito a gente deva fazer um aprofundado estudo de arqueologia jurídica mas na medida em que a gente se debruçar na história vai nos ajudar a compreender o significado de uma categoria jurídica aí parece que é interessante a gente estudar esse tema o tema da história. Os senhores vão reparar que os autores normalmente dizem que os direitos fundamentais como nós os conhecemos hoje eles surgem a partir aí do século 17 do século 18 e ele é muito devedor das teorias contratualistas. Os senhores também vão reparar alguns autores que dizem que o desenvolvimento dos direitos fundamentais é devedor do cristianismo da doutrina do cristianismo. Faz sentido que se diga isso é uma doutrina que diz que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus o próprio Deus Filho teria assume a forma de homem a condição humana depois retorna ao seio da divindade com a forma de homem tudo isso é emprestar uma dignidade sem par a essa esse ente da criação que são os seres humanos. Jacques Maritain fala disso que a consciência dos direitos humanos tem origem na concepção do homem e do direito natural estabelecida por séculos de filosofia cristã Robert Alexey lembra que já em São Paulo havia uma declaração de igualdade diz que não existe não há mais judeu nem grego nem homem nem mulher todos são os um em Cristo então então essa doutrina cristã é um estímulo para o desenvolvimento dos direitos fundamentais de um modo mais próximo e mais concreto costuma-se associar esses direitos fundamentais que passam a ser conhecidos de um modo semelhante ao que nós com essa categoria que nós tratamos hoje a partir dos movimentos da revolução americana e da revolução francesa esses são os marcos históricos que a partir dos quais nós vamos ver proclamações de direitos com características próximas mais ligadas à concepção que hoje nós temos do que são os direitos fundamentais para as pessoas terem uma ideia a declaração de Virgínia do Bill of Rights de Virgínia no artigo 1º de 1776 diz todos os homens são livres e têm direitos inatos de que não se despojam ao passar a viver em sociedade também a declaração dos direitos do homem cidadão da revolução francesa de 1789 no artigo 2º diz que o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem essas noções vão estar na base da compreensão que até hoje nós temos do que são os direitos fundamentais mas essas ideias não surgem no mundo jurídico do nada de repente sem um lastro de filosofia política de pensamento político na verdade para a gente chegar a esse ponto quando começam a ser declaradas essas realidades que o homem tem direitos anteriores ao Estado e que o Estado existe para proteger esses direitos esse conjunto de convicções que passa a ser positivado em documentos com cunho jurídico isso é resultado de um desenvolvimento do pensamento político uma história do pensamento político a gente pode identificar no mais nos últimos desde o século 16 uma evolução no modo de encarar o Estado diante do indivíduo e essa evolução é que vai redundar na concepção que nós temos hoje dos direitos fundamentais se eu terem uma ideia em ainda no século 16 começa-se a teorizar sobre o Estado o que é esse Estado como é que ele se relaciona com os indivíduos nesse momento há um pensador que se destaca o nome dele é Jean Rodin Jean Bodin já ouviu falar Jean Bodin se os senhores não foram apresentados a ele tem aqui uma fotografia receio que o pessoal que está aqui presente não deve estar conseguindo ver bem o Jean Bodin nasceu em 1529 morreu em 1596 ele é o grande teórico do poder absoluto do rei como soberano é o teórico do poder absoluto do rei vejam que o poder absoluto para o Bodin não significava poder ilimitado significava um poder insuscetível de contraste era um poder que não poderia ser disputado por nenhuma força política nenhuma força social ele também era absoluto porque era perpétuo ele não teria um início a sua origem teria raiz divina mas vejam que o próprio Bodin embora fale em poder absoluto diz que esse poder não era apto para fazer de tudo havia assuntos que ele não poderia tratar por exemplo as leis da sucessão do trono ele não poderia dispor o rei não poderia dispor dos bens da fazenda ao seu talante e também dizia que ele não poderia desrespeitar os bens retomar os bens arbitrariamente dos seus súditos porque se isso acontecesse se estaria criando uma tirania mas reparem que mesmo quando o Bodin admite que o poder absoluto tinha alguns limites ele ainda não cogita de que um indivíduo que esses limites gerassem direitos ao indivíduo em face do Estado então nós temos um instante em que se atribui ao Estado um poder descomunal porque não está suscetível de nenhum contraste a nenhuma oposição mas ainda assim se tem essa ideia ele tem alguns limites porque senão ele se torna uma degenerescência ele se torna uma tirania só que esses limites não geram direitos a gente pode falar em direitos fundamentais nesse quadro não direitos humanos fundamentais em direitos inatos não a gente vai passar a história ainda vai evoluir e na Inglaterra nós vamos encontrar um pensador que também vai ser marcante na evolução do pensamento político nesse assunto que a gente está tratando os senhores sabem que depois de 1649 houve um grande tumulto na Inglaterra o rei foi condenado a morte foi extinta a câmara de lords e havia uma luta entre facções acirrada para tomar o poder o quadro de caos social gerava um receio sobre a própria possibilidade da convivência social da convivência política um autor inglês da época chocado com o que ele via ele se convence de que é indispensável para que haja paz que esteja designado de um modo inequívoco quem é o soberano daquele estado que haja uma definição de quem é que domina aquela situação aquele território de modo insuscetivo de dúvidas a fim de acabar com a luta de facções que levava aquele caos social e que ele identificava nesses movimentos de 1649 bom esse pensador ele resolve teorizar sobre esse poder e imagina que dois momentos na história dos homens ele disse que antes de os homens formarem uma comunidade política eles viveriam num chamado estado de natureza nesse estado de natureza todos os homens teriam todos os direitos só que esses direitos seriam inúteis por quê? porque eu tenho todos os direitos a outra pessoa tem todos os direitos e eu não tenho como impor a minha vontade sobre ele não tenho como fazer com que ele respeite os meus direitos então o mais forte vai se impor ao mais fraco mas essa imposição vai durar pouco porque daqui a pouco vai surgir uma outra uma outra pessoa mais forte que vai eliminá-lo nesse quadro seria impossível desfrutar paz desfrutar dos bens a propriedade seria inviável e esse pensador parte do pressuposto bastante pessimista com relação à natureza humana de que os homens todos têm uma propensão ao conflito e que por isso nesse estado em que não existe um poder superior sobre todos os homens cada homem seria o grande inimigo de um outro homem e o estado de de caos seria inevitável de insegurança seria insuperável esse pensador parte aí como vocês estão vendo de uma de um sentimento muito forte para construir o a sua doutrina que é o sentimento do medo esse pensador vocês já devem imaginar tem o nome de Thomas Hobbes aqui que tal o Thomas Hobbes ele nasceu em 1588 morreu em 1679 em 1651 ele escreve o livro que o torna cérebro o Leviatã o Hobbes dizia que nesse estado de de natureza o homem viveria sem essas restrições que o estado impõe e nesse estado vejam o que ele diz a vida seria solitária miserável sórdida brutal e sobretudo curta e diz era indispensável que haja um poder soberano para evitar as horrendas circunstâncias continuam as expressões dele de uma condição de simples natureza que é uma situação de todos os homens contra todos os homens na perspectiva do Hobbes diante desse estado de vida impossível os homens se reuniriam abririam mão desses seus direitos inatos e entregariam esses direitos a um soberano a uma comunidade política a alguém que teria a força para impor a paz para impor a tranquilidade para conter as pessoas um ser super potente e a ideia de Leviatã está ligada a isso Leviatã é um ente mitológico de uma força descomunal seria a comunidade política o ente que imporia a paz que evitaria o tumulto o caos que tornaria a vida sórdida miserável e curta nas palavras de Hobbes Hobbes diz ainda o seguinte o soberano não teria nenhuma obrigação com relação aos seus súditos mas ele poderia deferir aos seus súditos alguns direitos civis por mera tolerância ele recuperaria retomaria esses direitos reassumiria esses direitos no instante em que ele quisesse esse soberano não prestaria contas a ninguém nesse quadro parece aos senhores que é possível falar em direitos fundamentais em direitos contra o Estado não por Hobbes os direitos fundamentais existiriam no Estado de natureza mas eles seriam insuscetíveis de serem exercidos dada essa propensão ao conflito na hora que cria o Estado como pressuposto para a existência do Estado as pessoas abririam mão desses seus direitos inatos desses seus direitos fundamentais depois do Estado ninguém poderia invocar um direito seu em face do soberano mais uma teorização sobre o poder absoluto do rei só que sobre uma perspectiva diferente da de Bodin Bodin justifica o poder absoluto invocando razões de índole religiosa Hobbes não faz isso porque na Inglaterra nesse momento nós já estamos vivendo aqueles tumultos de disputa do trono motivadas pelas cisões das grandes da religião e era essa uma das causas do caos que estava se instaurando naquele momento então Hobbes precisa tem o propósito de defender o poder absoluto mas precisa de uma base diversa a base que ele toma é uma base estritamente temporal ele não faz mais invocação a um direito divino ele dá início a uma tradição muito importante que vai ter uma grande repercussão no direito a tradição contratualista ele diz que o Estado é criado a partir de um contrato social quer dizer o povo se reúne e resolve então instituir o Estado uma comunidade política e indica quem é o soberano entrega os seus direitos que existiam a esse soberano com isso fica justificado teoricamente esse poder absoluto do soberano não sei se vocês estão reparando mas essa teoria do Hobbes ela tem por pressuposto um sentimento negativo o sentimento do medo é esse sentimento que perpassa a doutrina que o Hobbes desenvolve e dizem os que estudam o Hobbes que ele mesmo brincava com isso dizendo que ele era fruto do medo porque ele nasceu quando ele a mãe dele estava com sete meses de gestação tinha chegado na Inglaterra o boato de que é incrível é invencível o armado espanhol estava invadindo o país e se falava das barbaridades que os espanhóis cometiam contra os seus inimigos a mãe do Hobbes foi tomada de tamanho pânico que entrou em trabalho de parto dois meses antes do momento adequado então o próprio Hobbes dizia eu nasci do medo e se quiserem isso talvez esteja refletido aí no pensamento dele no desenvolvimento das suas ideias em 1660 a monarquia é restaurada e com poderes também sem limites o rei não reconhece limites ao seu poder o que gera uma resistência dos barões dos nobres é preciso eles querem impor o respeito aos seus interesses por parte da comunidade política por parte do rei há resistência a esses a essa ao novo soberano ao soberano com poderes ilimitados isso acaba resultando no que o Soushi conhece como a revolução gloriosa de 1689 que produz um documento que é estudado provavelmente nas aulas aí de teoria geral do direito público que o senhor estiver na graduação o senhor devem ter ouvido falar desse instrumento o Bill of Rights de 1689 que é um documento que codifica limites ao rei determina que o rei precisa da anuência do parlamento para convocar e manter um exército para instituir um tributo esse instrumento também estabelece que o que o parlamento decide deve ser observado por todos as leis do parlamento não podem ser desprezadas nem mesmo pelo rei dá-se início aqui a um princípio que vai durar por muito tempo o princípio da supremacia do parlamento a revolução gloriosa esse movimento de limitação dos poderes do rei de convivência do rei com o parlamento a fórmula do King em parlamento vai ter um grande teórico um sujeito que era médico mas que era muito empenhado nessas se envolvia bastante nessas escaramuças políticas se envolvia tanto que teve que se exilar na Holanda por conta das disputas religiosas em torno do trono inglês ele retorna para a Inglaterra em 1689 e quando ele retorna ele resolve teorizar sobre o novo poder esse poder moderado ele quer descobrir uma justificativa para esse poder para ele não interessa o argumento da justificativa religiosa ele mesmo viveu se exilou por conta dessas disputas religiosas pelo trono ele quer um argumento também temporal mas para ele não interessa o argumento de Hobbes porque o argumento do Hobbes era favorável ao poder ilimitado do rei o que ele faz? a obra dele é toda dirigida a contra-argumentar o Hobbes embora o Hobbes nunca seja mencionado ele vai também procurar um fundamento para aquele modelo de governo moderado que estava se implantando ali o nome desse pensador é isso mesmo John Locke está aqui já foram apresentados? que tal? quando eu vi essa foto eu disse não preciso ter complexo com o meu nariz o Locke nasceu como diz aqui em 1658 e morre em 1704 em 1690 ele publica o segundo tratado do governo civil que é a sua obra mais importante pelos nossos propósitos aqui bom o Locke também se filia a essa tradição contratualista ele também é um contratualista ele também parte da ideia de que existia um estado de natureza em que não havia uma comunidade política não havia um poder superior aos homens e que em um determinado instante os homens então teriam resolvido instituir esse poder superior a todos eles inaugurando então uma comunidade política com o soberano só que ele difere de Hobbes num ponto crucial ele imagina que no estado de natureza não há aquelas guerras desinfreadas aquelas brutalidades sem igual a que o Hobbes se referia ele diz ao contrário que havia liberdade plena Hobbes também admitia isso havia liberdade plena e mais que os homens não eram maus por natureza como parecia a Hobbes eles na maior parte dos casos eram pessoas com quem se podia conviver as liberdades conviviam naquele estado de natureza mas havia problemas havia problemas com os egoístas havia problemas com os imperfeitos aquelas pessoas que não entendiam bem esses direitos inatos esses direitos fundamentais esses direitos básicos de que todos eram titulados não compreendiam os limites dos seus direitos ou compreendiam mas por uma deformação de personalidade não respeitavam os direitos dos outros Locke então imagina que os homens teriam se reunido e formado uma comunidade política para resolver esses casos a comunidade política teria sido criada para proteger esses mesmos direitos inatos dos homens estão percebendo a diferença entre Hobbes Locke Locke diz quando a gente forma comunidade política nós abrimos mão de todos os nossos direitos básicos para a gente poder sobreviver o Locke diz não quando se forma comunidade política é verdade o exercício de direitos inatos em alguma medida vai ficar restringido mas isso é feito com um propósito o propósito de preservar os mesmos direitos inatos e como que vai ser como que isso vai acontecer porque essa comunidade política essa força maior em relação a cada pessoa vai ter a função de dirimir de modo imparcial os conflitos que ocorrerem quando nós estivermos em contato com alguém imperfeito com algum egoísta com alguém que não perceba qual é a extensão do seu direito ou que perceba e ainda assim queira impor a sua vontade sobre o outro um comportamento desviante então essa comunidade vai impedir que essa pessoa fira os nossos direitos se houver uma controvérsia entre dois desses sujeitos essa comunidade que é imparcial com relação a esse conflito vai dizer qual é o direito que deve prevalecer o Estado portanto surge para que nós tenhamos um juiz imparcial vejam uma noção que hoje é corriqueira o Estado ainda vai ter que esmiuçar desenvolver os direitos pré-existentes para que seja compreendida a verdadeira extensão desses direitos o Estado vai legislar legislar para que? para definir esses direitos de um modo claro para desenvolver esses direitos surge aqui a ideia do legislador a serviço desses direitos básicos dos indivíduos o Estado criado para permitir que uma lei venha a desenvolver os direitos inatos de cada pessoa o legislador que viesse a editar uma lei contrário a esses direitos estaria frustrando a sua própria finalidade a ideia do legislador razoável do legislador vinculado aos direitos inatos está aqui tem o seu embrião aqui no pensamento de de Locke o poder e aí é a consequência importante vai ser exercido para o bem geral da comunidade o Locke diz que a finalidade do poder é gerar o desfrute da propriedade em paz e segurança propriedade aqui no sentido mais amplo possível incluindo inclusive o próprio direito à vida a ideia portanto de que o executivo que existe o legislador o legislativo existe para desenvolver essas leis desenvolver os direitos inatos está preso a esses direitos limitado a esses direitos está aqui desenvolvida nesse pensamento a ideia de que o poder executivo está a serviço da defesa do indivíduo nos seus direitos básicos também está nesse pensamento a ideia de que o legislador não gera direitos ele apenas proclama direitos pré-existentes declara direitos pré-existentes também tem origem aqui no pensamento de Locke Locke também entende que se o poder de legislar e de executar a lei estiver enfeixado em mesmas mãos as liberdades correm risco daí ele pensar também no direito no princípio da separação dos poderes como um instrumento útil para a defesa das liberdades para a proteção das liberdades Locke não chega a falar de poder judiciário ele fala no poder de executar as leis no poder de tratar com outras nações de um país tratar com outras nações e no poder de legislar dentro do executivo estaria esse poder de julgar mas reparem os senhores a importância do pensamento de Locke é ela que vai influenciar essas declarações do século XVIII veja se não bate exatamente com essas ideias o que a declaração de Virginia diz todos os homens são por naturezas livres são por natureza livres e tem direitos sinatos de que não se despojam ao passarem a viver em sociedade é exatamente a ideia de Locke e vê se não é a ideia também da declaração de direitos do homem de cidadão o fim de toda associação política e a conservação dos direitos naturais perdão o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis dos homens são direitos que nós retemos e o Estado é criado para proteger esses direitos direitos que nós não podemos abrir mão mas adiante vocês vão encontrar um outro pensador que sem negar a importância da declaração pública de liberdades importantes ele vai dar ênfase na necessidade de uma solução institucional para preservar esses direitos básicos das pessoas ele desenvolve a ideia do Locke e enfatiza o princípio da separação dos poderes como um mecanismo institucional relevante para a preservação das liberdades esse pensador se chama Charles-Louis de Secundá já ouviu falar dele? o Charles-Louis de Secundá nasceu numa família de nobres mas o pai dele tinha umas ideias bem peculiares quando ele nasceu o pai foi batizá-lo e escolheu para o padrinho o mendigo mais andrajoso que ele tinha encontrado na cidade porque ele queria imprimir na consciência do Charles-Louis que ele não era superior a uma outra pessoa apenas porque ele tinha mais posses do que a outra pessoa era um sujeito com ideias humanitárias bastante interessantes o Charles-Louis quando ele tinha 26 anos foi procurado pelo seu tio que era um barão e esse tio não tinha filhos estava desgostoso porque ele queria dar uma perpetuidade para o seu nome e ele não tinha filhos então ele propôs ao Charles-Louis o seguinte eu te dou o título de barão você fica com as rendas que estão relacionadas a esse título mas adota o meu nome o Charles achou uma boa ideia e por isso é que nós nos referimos a ele hoje em dia como o barão de Montesquieu vejam aqui a figura barão de Montesquieu que tal? também um consolo quando a gente vai ao espelho faz assim olha a gente mesmo e o Montesquieu poderia ser pior o Montesquieu nasce em 1689 morre em 1755 em 1748 ele escreve o espírito das leis em que ele teoriza isso as liberdades só vão ser preservadas as liberdades proclamadas só vão ser preservadas se o poder frear o poder as ideias básicas do Montesquieu nesse sentido os senhores vão encontrar no livro 11 na verdade chamavam ele de livro mas os senhores vão ver que é um capítulo não tem mais do que 5, 6 páginas é a obra é a parte principal do espírito das leis para os nossos propósitos aqui ali ele diz que o meio eficiente para proteger as liberdades é conceber o poder submetido a uma correta disposição das coisas de tal sorte que o poder freie o poder e aí ele dá força àquela ideia de que o poder tem que estar separado que deve haver uma na estrutura do Estado essa estrutura tem que estar criada sob o signo da separação dos poderes evitando que quem edita a lei possa aplicar essa lei porque nisso haveria uma arbitrariedade isso seria um fator que levaria aos riscos para a liberdade porque ele diz o poder vai até onde encontra um limite é da natureza humana e ele tem uma perspectiva negativa da natureza humana é da natureza humana e se estender estender a própria vontade até onde encontrar um obstáculo até onde encontrar um limite ora se é assim na estrutura do poder nós temos que ter órgãos separados em que um sirva de freio para o outro poder em que um sirva de resistência a essa tendência expansionista da vontade e do poder de um outro órgão daí falar ainda o poder de legislar o poder de julgar o poder de executar as leis o próximo e último pensador que nós vamos considerar aqui ele também traz consequências peculiares significativas para a compreensão dos direitos fundamentais também é um pensador como Locke como Hobbes da tradição contratualista é um pensador que radicaliza algumas dessas ideias que haviam sido desenvolvidas até aqui vocês reparam que Montesquieu e Locke eles são pensadores que enaltecem a liberdade mas não são democratas eles admitem que um regime monárquico com um soberano nesse regime seja possível a liberdade são pensadores liberais mas não democratas esse próximo pensador ele dá um passo adiante e ele diz o poder soberano pertence ao povo ao povo ele diz que haveria um estado de natureza em que os problemas existiriam e o povo então ele se reuniria na comunidade política e aí passaria a gozar de um estado superior o estado da liberdade civil em que cada pessoa obedeceria a si mesma por meio das leis as leis seriam o resultado a expressão da vontade de todos por isso ele diz a lei tem que ser genérica que é um dos pressupostos que mais adiante nós vamos ver ligado a ideia dos direitos fundamentais a lei tem que ser genérica ela não pode ser individualizada por quê? porque a lei tem que ser vista para atender a necessidade de todos já tem que ser a expressão da vontade de todos o bem geral tem que ser o objeto das leis e ele acreditava que no debate político no parlamento seria possível editar leis que refletissem perfeitamente esse esse objetivo de toda a legislação preservar e fomentar o bem de todos de quem que nós estamos falando? olha um concurso de beleza talvez fosse o primeiro lugar considerado os outros concorrentes aqui Jean-Jacques Rousseau 1712 ele nasce 1778 ele morre em 1762 ele escreve o contrato social que desenvolve essas ideias vejam o Rousseau diz que a constituição seria importante na medida que em qualquer lei é importante as proclamações de direitos fundamentais seriam úteis mas que o povo não está submetido a nenhuma lei nem mesmo a própria constituição a todo momento o povo poderia desfazer essa constituição o parlamento editaria essas normas mas no instante que essas normas deixassem de refletir o interesse geral o povo estava livre para desobedecer o parlamento e dissolver o parlamento obter criar um outro meio de convivência mas ele parte dessa ideia curiosa de que no parlamento as leis refletiriam o bem geral de todos refletiriam a necessidade de se proteger o bem geral de todos e daí ele diz obedecer a lei é obedecer a si mesmo obedecer a lei portanto é expressão da liberdade ninguém estaria desobrigado de obedecer a lei e quando alguém desobedece a lei o Estado pode impor um castigo para essa pessoa com vistas a que essa pessoa caia em si e veja que o melhor para ela é obedecer a lei esse pensamento aqui fora dessas condições ideais em que o russo concebe essas ideias leva a consequências trágicas e dramáticas leva por exemplo aos gulags se a gente monta uma comunidade política que é necessariamente vai ser sempre imperfeita e diz olha isso aqui é tão bom que todas as decisões que vierem dessa comunidade política são para o bem de todos e quem é que quem não respeitar essas decisões deve ser visto como um caso uma pessoa que está vivendo num momento de patologia não consegue ver o que é bom para ela deve ser tratado como um caso clínico como um caso médico é um desvio nos hospitais psiquiátricos o pressuposto é esse só um doido é que não vai respeitar o que o partido que expressa o bem de todos diz que deve ser feito nesse quadro aqui a proclamação dos direitos fundamentais contra o Estado contra o legislador não faz sentido então não sei se vocês estão reparando mas a história dos direitos fundamentais ela tem altos e baixos em termos da sua aceitação do pensamento político algumas vezes vocês vão ver uma montagem do aparelho político da comunidade política em detrimento dos direitos fundamentais sem preocupação com os direitos fundamentais e outras vezes vocês vão ver que os direitos fundamentais parecem os direitos inatos das pessoas parecem ser o fundamento do próprio da comunidade política em outros casos parece que esses direitos inatos a proclamação desses direitos é inútil porque seria impossível que o parlamento viesse a dispor contra os interesses dos direitos inatos das pessoas essa última ideia que se liga ao ao Rousseau levou a grandes problemas e mostrou que também o parlamento que era tão enaltecido por teóricos da liberdade como como Locke também o parlamento pode ferir os direitos inatos e que os direitos fundamentais também tem que ser opostos aos atos do parlamento o parlamento também tem que estar sujeito aos direitos fundamentais e a gente chega então ao momento atual em que há uma grande influência desse pensamento de que esses direitos fundamentais correspondem a direitos inatos que um indivíduo tem em face do Estado porque são anteriores ao próprio Estado que são direitos que vão guiar as ações do Estado porque o Estado existe para proteger esses direitos que não são direitos criados pelo Estado são direitos que já existiam antes do Estado que o Estado vai apenas proclamar e portanto são direitos que estão acima da própria comunidade política são direitos que estão acima do próprio Estado e por isso que os poderes do Estado não podem deixar de observá-los e por isso que os poderes do Estado têm que atuar para promover esses mesmos direitos para proteger esses mesmos direitos são ideias que se tornam correntes mas que a gente compreende melhor e lida melhor com elas quando a gente descobre quais são as suas raízes filosóficas bom visto esse brevemente esse capítulo aqui sobre a influência do pensamento político nos direitos fundamentais e espero que vocês tenham reparado como que a realidade influi sobre o pensamento político e vice-versa vamos analisar o desenvolvimento desses direitos fundamentais a partir da revolução francesa e da revolução americana nós dissemos que os direitos fundamentais como a gente os compreende hoje em dia estão assemelhados a essas postulações que passam a integrar proclamações documentos pretensões jurídicas e que esse seria o ponto inicial então para o estudo dos direitos fundamentais da história dos direitos fundamentais modernos vocês vão reparar que logo em seguida a revolução francesa e a revolução americana são proclamados vários direitos que tem uma linha comum são direitos que visam fixar uma esfera de autonomia pessoal dos indivíduos que seja refratária à expansão dos poderes são direitos que estão muito ligados àquelas preocupações do Montesquieu do Locke vamos preservar a liberdade do indivíduo contra as expansões do Estado o princípio da separação dos poderes vai ser a garantia institucional institucional desses direitos mas esses direitos também tem que ser proclamados e que direitos são esses são direitos a que o indivíduo tenha respeitado a sua liberdade pessoal por isso que vocês vão ver nesse instante o surgimento de proclamações da liberdade de consciência liberdade de culto inviolabilidade de domicílio liberdade de reunião são liberdade de locomoção são direitos em que não está vocês não vão perceber uma preocupação com justiça social o paradigma desses direitos é o homem individualmente considerado tanto assim que liberdade como liberdade sindical a liberdade de greve não são nem proclamadas nem muito menos admitidas nesse instante o grande direito fundamental aqui é o da propriedade e se entendia que a liberdade sindical e a greve seriam hostis à propriedade seriam hostis ao livre encontro dos sujeitos autônomos esse é o padrão do estado de direito liberal corresponde ao movimento histórico da assunção do poder pela burguesia com a sua necessidade de conter o estado os resquícios do antigo regime ainda na Europa bom mas o que que acontece a história evolui e o descaso com os problemas sociais típicos do chamado etá-gendarme o estado policial somado ao processo de industrialização com crescimento demográfico tudo isso acirra as cisões sociais as disparidades entre grupos de pessoas no mesmo meio dentro no interior da sociedade gerando angústias estruturais que são tão graves que podem levar a situação de caos são vários as revoltas de cunho social que a Europa vai viver durante esse período até que o estado leva passa a perceber que se ele não fizer prestações não desenvolver prestações positivas se ele não atuar para estabelecer uma liberdade igual e efetiva para todos nem mesmo aquelas liberdades que alguns poucos podem efetivamente gozar nem mesmo essas liberdades vão prosperar vão continuar a existir o estado então percebe que para preservar a existência da convivência social ele vai ter que atuar e muda o paradigma agora a ideia não é mais que os direitos fundamentais consistem em um estado não interferir na sociedade civil agora o reclamo é diferente se entende que é básico para os indivíduos e é básico para a sobrevivência da comunidade política que o estado interfira na sociedade civil que ele haja que ele assuma um comportamento positivo que comportamento realizando prestações promovendo medidas que amenizem as desigualdades sociais que permitam que os indivíduos passem a se colocar numa situação mais ou menos econômica num ponto inicial da disputa dos bens da vida medidas que façam que o indivíduo tenha alguma segurança que se ele ficar doente ou quando ele envelhecer ele não ficará ao relento desamparado o estado então passa a garantir essas situações e a promover essas situações é um instante em que um novo grupo de direitos fundamentais passa a frequentar as constituições os chamados direitos sociais que são direitos a prestações positivas é agora que os seus vão ver ouvir falar em direito a educação em direito a saúde em direito ao lazer em direito a assistência social do desvalido em direito a previdência daquela pessoa que não pode mais trabalhar são direitos sociais que são considerados como fundamentais para que a dignidade do indivíduo seja preservado para que a própria sociedade subsista esses direitos porque surge num momento posterior aquele grupo de postulações que tinha em conta o indivíduo o sujeito de direito como um indivíduo isolado esse novo grupo de direitos surge num momento seguinte por isso ele é chamado esse grupo de direitos compõe o que nós chamamos de direitos fundamentais de segunda geração então os direitos fundamentais de primeira geração correspondem àqueles que se seguem a 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 sobrevivência do Estado. O Estado passa, então, a promover a igualdade, a desestimular as desigualdades, passa a agir como um agente promotor da igualdade, com vistas a que todos possam usufruir daquelas liberdades que foram proclamadas anteriormente. Surgem esses chamados direitos de segunda geração, que vão consistir, no mais das vezes, em pretensões que podem ser dirigidas ao Estado para que ele faça alguma coisa, que ele haja, que ele dê alguma coisa. Então, direitos à prestação positiva. São chamados direitos sociais não porque os seus titulares não sejam indivíduos, mas são porque esses direitos visam, têm um objetivo de atender a exigências de justiça social. Depois desse grupo de direitos, percebe-se que ainda há outras necessidades que precisam ser tuteladas pelo direito. Que o homem ainda não vai estar bem, não vai estar suficiente para a proteção da dignidade da pessoa, apenas por meio da proteção da sua liberdade ou dessas garantias de igualdade. Se percebe que há certos interesses que são comuns a uma coletividade, que são comuns a todos, que o indivíduo sozinho não pode exigir, mas que ele pode exigir como membro de uma coletividade. Essa coletividade pode exigir isso em favor de cada um dos seus membros. São direitos que têm a sua titularidade difusa. São direitos que têm a sua titularidade coletiva. Direitos como, por exemplo, a paz social, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, isso é fundamental para a pessoa. Mas não é um direito que eu tenha sozinho, é um direito que todos nós somos titulares em conjunto. O direito à preservação do patrimônio histórico, do patrimônio artístico, da coletividade. São direitos de titularidade coletiva ou de titularidade difusa. E nisso eles se distinguem dos direitos das outras gerações, dos direitos que foram proclamados anteriormente. Agora nós chamamos a esse grupo de pretensões de direitos de terceira geração. Alguns autores hoje falam direitos de quarta geração, direitos de quinta geração. Talvez a gente possa se bastar com essas três gerações e considerar que as novas necessidades que surgem são apenas desafios diferentes para esses direitos de primeira, de segunda ou de terceira geração. Os desafios da engenharia genética, por exemplo, nada mais são do que problemas novos para o direito à vida, para o direito à integridade física. Vamos falar nessas três gerações. Agora, eu gostaria de lembrar aos senhores que os senhores vão encontrar vários autores que não gostam dessa expressão, gerações de direitos fundamentais. Recusam a usar essa expressão, preferem falar em dimensões dos direitos fundamentais. Não é um bom termo, porque dimensão vai ter um significado muito importante, nós vamos ver mais adiante. Esse autor diz, não é bom falar em gerações, porque, em primeiro lugar, há direitos de liberdade que não surgiram no primeiro momento da proclamação dos direitos fundamentais, foram surgir no instante dos direitos à prestação. Por exemplo, a liberdade sindical, direito de greve, não são direitos que vieram com a Revolução Francesa, são direitos do Estado Social. São direitos que estão englobados naquele grupo de postulações da segunda geração. É verdade. Mas isso não infirma, não desmente que o grosso dos direitos de segunda geração diz respeito a direitos a uma prestação do Estado. Há uma ou outra exceção. Se nós estivermos advertidos para essa realidade, o uso dos termos primeira geração, segunda geração e terceira geração não será desviante, não vai ser perturbador. Outros autores também dizem, não gostam dessa expressão primeira, segunda, terceira geração, porque eles dizem, pode dar a impressão de que os direitos da segunda geração vieram a suprimir, a suplantar, a destruir, a neutralizar os direitos da geração anterior. É evidente que não é isso. A gente fala em três gerações só para mostrar que são grupos de direitos que na sua maioria foram sendo proclamados em instantes diferentes da história até hoje. Mas isso não quer dizer que o direito de segunda geração tem anulado o direito da geração anterior, os direitos que foram proclamados anteriormente. O que acontece é que quando um direito de uma nova geração é reconhecido, os direitos da geração anterior, eles vão ser modulados. Eles vão ganhar uma nova inteligência. Pensem, por exemplo, no direito de propriedade, que era visto na primeira geração como um direito absoluto. Um direito que impedia até se falar em liberdade sindical. Vem a fase do Estado social e se liga ao direito de propriedade uma função social. Então ele já deixa de ser um direito absoluto. Continua a se referir à faculdade, usar, gozar e dispor, mas com alguns limites. Já não é mais um direito absoluto. Vêm os direitos de terceira geração com a preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que justifica a restrição ao uso da propriedade também. Então, os direitos sociais, eles vão ganhando uma conformação diferente na medida em que o acervo de normas justas fundamentais vai se enriquecendo. Eles ganham um significado, um propósito e uma amplitude diferenciada. Por causa disso também, é que o surgimento de direitos de uma nova geração não se faz de um modo que seja matemático, uma forma limpa de atritos, uma forma que indene a qualquer conflagração, a momentos de dificuldades extremas na convivência. Esses direitos fundamentais, eles têm uma índole histórica. Eles vão se afirmando, quando podem, numa evolução que está longe de ser linear. Ela ocorre com idas e vindas, até o instante em que esses direitos são assentados. E quando isso acontecer, é porque a compreensão de outros direitos que às vezes estavam em atrito com eles, também foi modificada. Vou dar um exemplo para os senhores, sanguinolento a esse respeito. Os senhores já ouviram falar, eu não sei se nós temos alguém aqui do outro lado do vídeo, no Rio de Janeiro. Alguém aqui na sala é carioca, como eu? Somos, né? Então, talvez os senhores já tenham ouvido falar da Revolta da Vacina, um dos movimentos populares mais importantes da história do Rio de Janeiro. Aconteceu em 1904. O que tinha acontecido? O Rio de Janeiro, capital, vivia um momento de epidemia da varíola. E Oswaldo Cruz vinha lá, tinha estudado com o pessoal do Pasterto, e veio com aquela ideia da vacina. A vacina é o meio para evitar a epidemia. Você inocula uma quantidade de vírus no indivíduo, que é insuficiente para gerar a doença, mas bastante para que o corpo produza anticorpos, para que o organismo produza anticorpos contra aquela doença. E tal sorte que quando a gente entrar em contato com um ambiente agressivo à saúde, o corpo já tem como reagir e não adoece. É basicamente a ideia da vacina. O Oswaldo Cruz vem entusiasmado com isso. Ele conversa com o presidente e diz assim, bom, vamos vacinar a população. Isso é uma ótima ideia. Então, baixam o decreto. Vacinação obrigatória da população contra a varíola, para acabar com a epidemia. Só não tiveram um cuidado, que é o de avisar a população o que era a vacina. Que aquilo era um benefício para eles. Aquilo não era uma maldade do governo cruel contra a população. Não houve nenhuma campanha de esclarecimento. Não havia personagens como hoje em dia nós temos, de apresentadoras de programa infantil, com um sujeito vestido de gotinha, dizendo, olha, isso aqui é para o seu bem, é para você não ficar doente, vacine. Não. Todo mundo é obrigado a vacinar. Houve resistência. E essa resistência foi também estimulada pela oposição política da época. E essa resistência quase fez com que o governo caísse, que o presidente da época fosse deposto. A revolta da vacina no Rio de Janeiro produziu 30 mortos, 110 feridos. Lá no Largo do Boticário, o paralelepípedo das ruas foi todo retirado das vias para ser atirado contra agentes da ordem pública. Por quê? A vacinação é obrigatória, as pessoas não sabiam o que era aquilo, e elas reagiam. E diziam, não, aqui não. O que o governo fazia? Põe a polícia junto. Põe agentes de segurança junto. Não quer tomar vacina? Segura o cara e taca a vacina. Em 2004, houve uma exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, com várias charges, com várias ilustrações desses episódios. Então aparecia aqui os brutamontes, segurando o pobrezinho lá em esqualido para aplicar lá a injeção. Para vocês terem uma ideia, o quadro era de conflagração, e mesmo pessoas que eram esclarecidas em outras áreas, se rebelavam contra essa vacinação. O Rui Barbosa escreveu o seguinte, não tem nome na categoria dos crimes do poder, a tirania, a violência me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus que seja o condutor da morte. Diz mais, o Estado não pode impor o suicídio aos inocentes. Rui Barbosa, reserva intelectual do país. Se o Rui Barbosa diz isso no jornal, o pessoal não vai me vacinar de jeito nenhum. Mas vem a polícia, vai sim. E havia outros problemas ainda. A minha avó nasceu ainda na década de 90 do século XIX. Então, ela contava que para ir à praia, as mulheres nessa época, quando iam, usavam vestidos, dos ombros até os pés. E entravam no mar de vestido. Tamanho era o cuidado com o pudor. Agora imagine, senhores, aquele agente de saúde que chega para o marido e diz, agora tem que vacinar a sua senhora. Ah, é? É. E tem um lugar que a vacina pega melhor. Menos doloroso. E é ali que eu vou aplicar a vacina. Aquilo era uma ofensa capital. A honra da família. Nós estamos numa época, não muito distante, de um instante em que o Machado de Assis escreve um conto fascinante. Uns braços. Já ouviu falar? A história de um sujeito que fica doidão para uma moça porque ele viu o braço dela sem manga de camisa. Pois é. É nesse quadro que o governo diz que todo mundo vai receber vacina. Se não for em partes mais carnudas, vai ser no braço. Mas o braço também tinha uma importância, tinha uma... vivia uma situação peculiar para os costumes da época. Era todo um conjunto de fatores que fazia com que a população não aceitasse a vacina. Mas o que estava acontecendo aí, na verdade? O governo tinha... estava querendo agir em favor dos indivíduos, reconhecendo nesses indivíduos um direito a ser protegido contra uma epidemia. O que o governo estava fazendo aí implementando um direito à saúde? Um típico direito de segunda geração? Um direito a uma prestação do Estado. E esse direito estava encontrando uma resistência. Uma resistência em que? No direito à honra, em alguns casos, no direito à incolumidade física e, segundo o Rui Barbosa, no próprio direito à vida. Numa concepção do que seria o direito à vida. depois de um certo momento, os governantes desistiram da vacinação, suspenderam a campanha. E aí, a população já mais relaxada começou a receber notícias sobre qual era a finalidade da vacina. Enquanto isso, a epidemia aumentava a intensidade. Um ano depois, era a população que ia exigir do Estado que aplicasse a vacina, que ia cobrar do Estado a vacinação. A mostrar para os senhores que essa soma de direitos fundamentais em momentos separados não se faz de uma forma ideal. Não há um instante que se diz uma placa na linha da história que a partir de agora os direitos sociais estão em vigor. Não, se faz nesse grupo, nesse contexto de conflitos, de idas e vindas, de reconhecimento e de não reconhecimento de postulações de novas pretensões básicas. O que os senhores podem reter é pelo menos isso. Um grupo de direitos com características semelhantes surge num primeiro instante da história dos direitos fundamentais tomada a partir da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Esse grupo tem uma característica comum a grande parte desses direitos. A característica de preservar, de existir para preservar a liberdade, de evitar e impedir que o Estado invada a nossa esfera particular. Em seguida, por força de movimentos históricos, o grupo de pretensões que existe é para que o Estado atue, promova alguma coisa, faça, dê uma utilidade para os indivíduos e mais adiante, agora que o Estado cuide dos interesses que não são do indivíduo individualmente, mas que pertence à própria coletividade. São direitos de titularidade difusa. Bom, essa soma de direitos fundamentais, esse caráter cumulativo que nós vamos identificar como típico das proclamações de direitos fundamentais, nos traz um problema sério. É que nós vamos ter direitos os mais diferentes, com bases, com finalidades também diversas. e aí nós vamos estar diante de uma grande dificuldade. Será que existe uma noção material do que sejam os direitos fundamentais? Quando os direitos fundamentais começam a se tornar cada vez mais distintos uns dos outros, buscando obter finalidades também diferentes, às vezes, como nós vimos aqui, opostas, entrechocantes, será que nós vamos conseguir descobrir uma base material comum a todos os direitos fundamentais? Uma base material que nos permita descobrir ou deduzir uma definição do que sejam direitos fundamentais? Vai ser muito difícil isso. Alguns autores, diante dessa dificuldade, eles capitulam. capitulam vergonhosamente, porque eles não apontam essa dificuldade, eles simplesmente se rendem a ela. Mas eles querem definir o que são direitos fundamentais e se vale, então, de truísmos, de afirmações que não levam a nada, que são vazias de significado pela sua excessiva abrangência. E aí, os senhores vão ver autores que definem os direitos do homem como aqueles que cabem ao homem enquanto homem. O que que isso define? Nada. O que que isso ajuda a gente para resolver problemas? Nada. Que conteúdo a gente pode tirar daí? Nenhum conteúdo muito nítido. Vejam outra. São aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana. Novamente. E o que que é necessário para o aperfeiçoamento da pessoa humana? A definição também não satisfaz. O substrato dos direitos fundamentais acaba sendo pretensões que são hostis entre si. Que têm fundamentos que não tendem à homogeneidade. A própria estrutura normativa dos direitos fundamentais é distinta. Um direito social vai ter características diferentes do direito de liberdade? A gente vai ver isso mais tarde. Alguns autores já cuidando do direito positivo nessa linha chegam a dizer o seguinte, não, direitos fundamentais são direitos públicos subjetivos constantes da Constituição. Então, por essa definição, sempre que uma norma da Constituição puder gerar uma pretensão para algum titular, ela será uma norma de direito fundamental. E por essa definição, o preceito que diz, que fala da aposentadoria compulsória dos servidores aos 70 anos com proventos proporcionais, tem que ser visto como um direito fundamental. mas intuitivamente a gente percebe que está havendo um exagero aqui. Isso não é a mesma coisa falado no direito à vida. Então, o que é, como que a gente pode identificar numa norma, uma norma de direito fundamental? Mas antes de responder a essa pergunta, vamos a uma outra que é anterior e precisa? Qual é a utilidade? a gente apontar numa norma que temos uma norma de direito fundamental? Tem. Essa não é uma questão bizantina, não é um problema meramente acadêmico. É um problema com repercussão prática. Você se lembra que nós vimos ontem aqui que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas? Lembra o que é cláusula pétrea? São aqueles preceitos que não podem ser abolidos pelo poder constituinte de reforma? Bom, o que tinha na Constituição, as normas da Constituição que a gente puder identificar como normas de direitos fundamentais, são candidatas a serem consideradas cláusulas pétreas. Mas aquelas normas da Constituição que mesmo gerando direito para alguém não merecem esse qualificativo de direitos fundamentais, essas podem ser suprimidas, modificadas pelo constituinte de reforma. Ninguém teve muita dúvida de que o constituinte de reforma podia modificar os termos da aposentadoria do servidor que o constituinte vai poder estender a aposentadoria compulsória dos 70 para os 75 anos com proventos proporcionais. Mas será que alguém se puxa mas eu estava esperando chegar essa norma me gera um direito quando eu completar 70 anos mesmo que eu não tenha tempo para me aposentar vou ter uma aposentadoria proporcional. Mas será que essa norma não pode ser abolida? Acabar com a aposentadoria compulsória ou estender isso diminuindo a proteção? Estender para a aposentadoria compulsória para 75 anos como se está discutindo agora? Por que não? Por que? Porque essa norma aqui não pode ser vista como uma norma de direito fundamental. Mas o que é que nos leva a reconhecer num preceito uma norma de direito fundamental? Alguns autores nos ajudam a nos situar nesse problema. Nenhum nos vai dar uma resposta definitiva, uma resposta plenamente satisfatória. Um quadro de características que nos permita com segurança enxergar um preceito e dizer aqui está um preceito de direito fundamental. Mas se nós estudarmos a finalidade, a razão de ser filosófica, a história desses direitos fundamentais, daí a importância de a gente ter visto essas, essas, a evolução do pensamento político em torno do problema. se nós considerarmos isso, se nós considerarmos o objetivo dos direitos fundamentais, se nós considerarmos as características que são assentadas como próprias dos direitos fundamentais, se ainda assim a gente não vai ter uma fórmula geométrica para definir, para identificar um direito fundamental toda vez que a gente encontrar uma norma que merece esse nome, pelo menos nós vamos ter boas coordenadas para argumentar, para fundamentar um juízo, uma apreciação. E é tudo o que a teoria dos direitos fundamentais hoje pode proporcionar para a gente. Argumentos, coordenadas, argumentativas, retóricas, para que a gente decida se um preceito é um preceito de direito fundamental ou não, se uma pretensão garantida pelo direito corresponde a essa ideia que nós temos de direito fundamental, sabendo que não se trata de um exercício puramente acadêmico, mas tem repercussão prática. Bom, alguns doutrinadores lembram que os direitos fundamentais, eles existem para proteger aqueles direitos com os quais os homens nasceram, aqueles direitos que seriam emanações da própria dignidade da pessoa. Então, um direito fundamental seria um meio jurídico de proteger esse valor da dignidade da pessoa humana. São os meios mais próximos que o direito, os mais importantes que o direito concebe para proteger de modo direto e imediato a dignidade da pessoa humana contra ataques que ela possa ver a sofrer, sobretudo vindo do próprio Estado, dos próprios poderes públicos. Os direitos fundamentais surgem com essa ideia. Foram concebidos para proteger o indivíduo contra ataques do poder público ou contra uma omissão da comunidade política. Bom, mas e daí? Quais são esses valores da dignidade da pessoa humana que os direitos fundamentais devem perseguir, devem procurar promover e proteger? Aí os autores costumam dizer, bom, basicamente, é a vida, direito à vida, o direito à liberdade. Lembre-se, sempre essas foram preocupações constantes na história do pensamento político. Direito à vida, ligado aos direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, a integridade física, a integridade íntima de cada ser humano, o direito a igual tratamento com relação à dignidade de cada pessoa, um direito à igualdade e um direito à segurança, um direito à propriedade. Esses seriam direitos que estariam, segundo a doutrina, muito próximos do que se entende que deve ser protegido da dignidade das pessoas. São direitos que se ligam a essa característica da dignidade da pessoa, uma da autonomia do indivíduo. Exigências que decorrem dessa visão da dignidade da pessoa humana. Isso no plano teórico. Esse plano teórico, no nosso caso aqui, vai se fortalecer com o direito positivo. Então, nós temos, para resolver problemas jurídicos, também uma coordenada de direito positivo. O capto do artigo quinto enumera valores que seriam aqueles para os quais, em prol dos quais, os direitos fundamentais são discriminados, são enumerados e proclamados. Que valores são esses? Aqueles que estão no capto do artigo quinto. vida, propriedade, liberdade, segurança, segurança tanto pessoal quanto jurídica e igualdade. Cinco valores que estão no capto, que seriam valores que o constituinte entendeu que seriam emanações diretas da dignidade da pessoa e valores para os quais os direitos fundamentais foram concebidos. valores para a proteção e promoção dos quais o constituinte proclamou os direitos fundamentais. Bom, se isso é assim, nós temos duas situações a considerar. Quando o próprio constituinte já enumera quais são os direitos fundamentais, nós não vamos precisar, já agora raciocinando como juristas, nós não vamos mais precisar de discutir a opção feita pelo constituinte. Aquilo que o constituinte diz que é um direito fundamental, aquilo que ele inseriu no título dos direitos fundamentais, no catálogo dos direitos fundamentais, deve ser visto por nós, pela gente, como direito fundamental. Mas será que os direitos fundamentais estão consolidados apenas nesse catálogo, nesse título da Constituição sobre os direitos fundamentais? Ou será que nós temos direitos fundamentais também fora desse catálogo? A jurisprudência do Supremo indica que existem direitos fundamentais também fora desse título dos direitos fundamentais? O Supremo entendeu que, por exemplo, o princípio da anterioridade em matéria tributária é um direito fundamental, é uma garantia fundamental do indivíduo. Tanto assim que o Supremo na DIN 939 disse que a emenda número 3 que criava o IPMF e dizia que esse imposto poderia ter incidência no mesmo exercício em que criado e, portanto, excluía a proteção do princípio da anterioridade com relação a esse imposto, o Supremo disse que essa emenda era inconstitucional, feria a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais. Feria um direito fundamental. Mas esse princípio da anterioridade tributária não está no rol dos direitos fundamentais, na lista explícita de direitos fundamentais. Está lá no capítulo sobre sistema tributário, no artigo 153 e 6.3. O que mostra para a gente que é possível que nós encontremos um direito fundamental fora do catálogo dos direitos fundamentais da Constituição. O que nos põe novamente é o problema. Como identificar numa norma fora do catálogo uma norma de direito fundamental? O que nós vamos ter que fazer? não dá para dizer que qualquer norma que gere um direito vai ser uma norma de direito fundamental. Nós vamos ter que identificar nessa norma fora do catálogo uma característica, algumas características que a tornem assimiladas às outras do catálogo. As normas que estão no catálogo foram concebidas com que propósito? Elas foram concebidas dentro da perspectiva de que seriam postulações indispensáveis para a tutela daqueles valores básicos do capítulo do artigo quinto. Então, para que a gente possa argumentar no sentido de que o princípio da anterioridade ele é um direito fundamental, o que nós temos que dizer? que esse princípio da anterioridade é um preceito que se liga intimamente de modo direto e de modo necessário à proteção de um daqueles valores. Que foi o que o Supremo fez, se as pessoas pegarem esse acordo, vocês vão ver que quando houve alguma fundamentação nessa decisão mais detalhada, o que se faz é justamente isso. é associar esse princípio da anterioridade ao valor da segurança jurídica. O princípio da anterioridade existe para assegurar a previsibilidade, o valor da previsibilidade das consequências jurídicas do nosso comportamento. O que é isso? O princípio da segurança jurídica, o valor da segurança jurídica. Na medida em que se assimilou esse direito como muito próximo, intimamente relacionado como um mecanismo de promoção e de proteção desse valor básico que o constituinte ligou ao princípio da dignidade da pessoa humana, a gente já tem um caminho para sustentar que nós temos aí um direito fundamental. Será que deu para acompanhar isso aqui? Então, vamos resumir, vamos voltar. em primeiro lugar, nós precisamos descobrir quais são as características básicas de um direito fundamental, não só para fins acadêmicos, como também algumas vezes para resolver problemas práticos, como, por exemplo, distinguir uma cláusula pétrea daquelas dos direitos e garantias individuais fora do artigo quinto. Como que nós vamos fazer isso? não existe uma fórmula pré-definida e válida para todos os casos que gere uma resposta segura. O que nós temos que fazer? Argumentar. Como que nós vamos argumentar? Partido do princípio de que os direitos fundamentais foram proclamados para preservar a dignidade da pessoa. E partido do princípio também que o constituinte no capítulo do artigo quinto enumerou quais são os valores que estão ligados mais proximamente a essa dignidade da pessoa. Valores que inspiram esses direitos fundamentais. Que valores são esses? Vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança. Então, qual é o... se nós queremos argumentar no sentido de que um direito que não está previsto no catálogo é um direito fundamental, o que é que nós temos que fazer? Dizer que esse direito foi concebido, ele tem o propósito, está aparelhado para proteger de modo direto e necessário um desses valores básicos que são emanação do princípio da dignidade da pessoa. essa é a coordenada argumentativa que nós temos para enfrentar esse tipo de problema. Só para uma questão de curiosidade, vocês vão ver que há muita controvérsia em torno desse tema, que é que seria típico de um direito fundamental o Robert Alexey, que é um grande nome nesse estudo de teoria dos direitos fundamentais, ele aponta duas características que os direitos fundamentais devem ter, e a gente talvez possa usar isso também argumentativamente, mas vocês vão ver que não são características que estejam abonadas pela jurisprudência do Supremo até aqui. Ele disse, em primeiro lugar, o direito fundamental deve dizer respeito a um interesse, a uma carência cuja não satisfação signifique a morte, um sofrimento grave ou um atentado ao núcleo essencial da autonomia. Então, está ligado a uma carência que seja radical, importantíssima para um indivíduo. Por esse critério, dificilmente a gente diria que o princípio da anterioridade tributária é um direito fundamental. Mas vamos continuar. E não basta isso. Ele diz, além disso, tem que ser um interesse e uma carência que possa, pela sua natureza, ser protegido e fomentado pelo direito. E aí ele dá um exemplo curioso. Ele diz, o amor é uma carência fundamental, só que o direito não pode impor a ninguém o amor, não pode proteger esse bem. Então, não haveria se cogitar de um direito fundamental ao amor. então, o senhor, a senhora, ou um namorado disser assim, não quero mais saber de você, não dá para chegar e dizer, olha, mas eu tenho o direito fundamental decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana de ser amado por você. E se você insiste nessa ideia de me dar o fora, eu vou, ajuízo, pedir uma liminar para que você continue comigo. Não dá. embora não seja improvável que os senhores consigam eliminar nesse sentido, dada a largueza com que os direitos fundamentais são tratados quando a gente não tem uma noção mais técnica de teoria dos direitos fundamentais. Bom, senhores, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a 20 minutos. Bom, vamos retomar então o nosso encontro e estudar agora as características que costumam ser imputadas aos direitos fundamentais. Isso vai nos ajudar a ter mais um critério para identificar uma norma de direito fundamental e também vai nos ajudar a compreender qual é a potencialidade da norma, potencialidade de eficácia de uma norma de direitos fundamentais. Os senhores vão ver com alguma frequência a afirmação de que os direitos fundamentais são universais. Entendido dentro de certos limites, esse é um predicado que a gente pode reconhecer efetivamente aos direitos fundamentais. Mas, quando a gente diz que os direitos fundamentais são universais, a gente não está dizendo que todas as pessoas são titulares de todos os direitos fundamentais. Na medida que os direitos fundamentais foram crescendo em volume de pretensões protegidas, eles foram também se diversificando muito. E o que os senhores vão reparar é que, embora alguns direitos fundamentais efetivamente sejam titularizados por todas as pessoas, pensem, por exemplo, no direito à vida, no respeito à integridade física, alguns direitos fundamentais são concebidos para proteger singularidades de algumas pessoas. Algumas pessoas estão inseridas num contexto tão particular que precisam de uma proteção para que a sua dignidade seja respeitada em igual medida que a dignidade dos demais. Então, certos direitos fundamentais contemplam um aspecto particular de um grupo de pessoas. Mas é um aspecto muito importante para aquelas pessoas a proteção desse valor vai se tornar crucial para que ela tenha a dignidade dela protegida e promovida. Então, nós temos direitos que são efetivamente titularizados por todos, direito à vida é um deles, e temos outros que vão ter titulares específicos. Ninguém nessa sala, eu imagino que a não ser que o senhor esteja aí do outro lado do vídeo, do outro lado do laptop, esteja ao lado do seu filho, que não está deixando o senhor prestar atenção no encontro, nenhum de nós que está por aqui é titular dos direitos fundamentais relacionados à criança, os direitos da criança e do adolescente. O direito de ser protegido contra a publicidade enganosa, que é um direito relacionado com a criança, nenhum de nós é o titular nesse momento. Nenhum de nós, eu estou olhando aqui, estou confirmando essa impressão, nenhum de nós é titular dos direitos da pessoa idosa. A pessoa idosa é que tem mais de 65 anos. O senhor que está aí do outro lado da tela do computador, levante a mão se for titular do direito do idoso. É um direito fundamental, só que um direito que nós esperamos ser titulares um dia, que demore, mas esperamos ser titulares, mas que não são todas as pessoas, só quem viesse colocar naquela hipótese de fato da norma que protege o idoso como uma proteção, uma garantia fundamental. o direito também das pessoas com deficiência mental também não é um direito que nós somos titulares. Agora, talvez vocês ponham em risco, ponham em questão se eu não poderia invocar essa titularidade, dadas algumas brincadeiras que eu estou fazendo aqui, mas o psiquiatra disse que não, que eu ainda não estou a ponto de poder invocar esse tipo de direito. Veja, então, o senhor é o seguinte, há certos direitos que nem todo mundo vai ser titular, nem todo mundo é titular. Então, o que quer dizer essa universalidade, esse predicado de universalidade que a gente associa aos direitos fundamentais? O que ele significa? Bom, ele significa que todas as pessoas que se colocarem na hipótese de fato prevista na norma de direito fundamental, todas as pessoas são titulares desse direito. Todas as pessoas que tiverem mais de 65 anos são titulares do direito fundamental que o idoso tem, por exemplo, ao transporte gratuito. isso já foi visto pelo Supremo sob essa perspectiva de um direito fundamental. Não importa que eu seja pobre ou rico, não importa que eu seja de uma etnia ou de outra, que eu tenha uma convicção política ou outra, que eu tenha uma convicção religiosa ou outra, todas as pessoas que se põem na hipótese de fato de um direito fundamental são titulares, recebem o poder de exigir aquela pretensão que é o objeto da norma de direito fundamental. Nesse sentido, a gente pode falar na característica da universalidade do direito fundamental. Não quer dizer, vamos repetir, não quer dizer que todos sejamos titulares de todos os direitos fundamentais, mas todos que estejamos abrangidos na hipótese de fato da norma de direito fundamental, podemos invocar esse direito. Somos titulares desse direito. Não podemos ser discriminados na aflição desse direito. Um outro ponto, uma outra característica que vocês vão ver, apontada muitas vezes, é de que os direitos fundamentais seriam absolutos. O que significa isso? Dizer que um direito fundamental é absoluto. Muitas vezes, se diz que, se entende que o direito fundamental é absoluto porque ele seria insuscetível de conflito com qualquer outro valor. Essa é uma ideia que está cada vez menos acolhida na doutrina e também na jurisprudência. O que vocês vão encontrar com muita frequência é a afirmação de que não existem direitos fundamentais absolutos. Ou seja, todos os direitos fundamentais são suscetíveis de entrar em conflito com outro direito e de serem preteridos, dependendo do caso, em uma circunstância ou noutra. Então, mesmo o direito à vida, por exemplo, que a Constituição proclama, ele está sujeito a uma limitação. É possível a pena de morte em tempos de guerra, guerra declarada. Algo que também tem sido repetido, talvez com menos ponderação do que seria o desejado, é essa afirmação, não existem direitos fundamentais absolutos. Antigamente, o mantra era diferente, os direitos fundamentais são absolutos. De repente, houve uma reação e se descobriu, não, a gente não pode admitir que um direito fundamental valha sempre em qualquer circunstância. Então, o mantra agora mudou. Não existe direitos fundamentais absolutos. Não sei se vocês assistiram hoje pela transmissão da TV Justiça o julgamento do Supremo com da questão do jornalista. O Supremo decidiu hoje que o jornalista não precisa como requisito para desempenho da profissão, não precisa ser formado numa faculdade de comunicações. Não se pode exigir o diploma superior para que alguém exerça atividade de jornalista. Foi decidido hoje à tarde. Houve um voto de um dos ministros que me chamou atenção, eu estava trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo o julgamento. de repente ele disse porque há direitos fundamentais absolutos. Ele falou assim, a liberdade de expressão seria um deles. O direito à integridade física, o direito de não ser torturado seria um direito absoluto. Alguns autores também pegam esse direito de não ser torturado, o Norberto Bob chega a falar no direito de não ser escravizado, seria um direito absoluto, no sentido de que não poderia ser afastado em nenhuma hipótese. Complica um pouquinho a discussão. Talvez a gente possa colocar esse tema num outro contexto. E aí que eu já vou introduzir aos senhores uma noção bastante importante dos direitos fundamentais. os direitos fundamentais eles permitem uma série de comportamentos, uma série de pretensões. Mas a doutrina descobre nos direitos fundamentais também o que ela chama de núcleo duro, o núcleo essencial de um direito fundamental. Aquilo que se for retirado do direito fundamental, se não for reconhecido, esse direito fundamental deixa de existir, deixa de fazer esse sentido, perde razão de ser. Esse núcleo duro, sim, não seria passível de sofrer ponderação com um outro direito concorrente. Seria aquilo que resulta da ponderação de dois direitos em conflito que não pode deixar de ser observado pelo Estado, que não pode deixar de ser reconhecido ao indivíduo. isso seria o núcleo duro de um direito, o núcleo essencial. Uma noção, não precisa se preocupar, que a gente vai retomar amanhã ou depois de amanhã. Talvez a gente possa dizer, continuar naquela linha que é uma linha bastante repetida em vários tribunais do direito comparado, que se dedicam à aplicação de direitos humanos, posso continuar a dizer que não existem direitos fundamentais absolutos. Mas nós podemos talvez dizer que algumas, alguns dos preceitos da Constituição expressam o núcleo essencial de um outro direito. E nesse sentido, eles não podem ser preteridos. Aí sim, nós vamos encontrar, a gente vai poder dizer, o direito de não ser torturado é a expressão, é o núcleo essencial do princípio da integridade física, da integridade psíquica, da integridade moral do indivíduo. Se se admitir que o indivíduo possa ser torturado, nós acabamos com o sentido de autonomia do indivíduo, acabamos com o sentido da proteção da integridade física, o direito à integridade física, da segurança física do indivíduo. Esse seria, isso que a gente chama de direito a não ser torturado, seria o núcleo essencial, aquilo que não pode ser mais reduzido do princípio da integridade física. Só para vocês entenderem, esse princípio da integridade física, em certa medida, ele admite uma ponderação, ele admite um conflito com o outro direito, de tal sorte que as pretensões que eles normalmente engendram, deixam de ser acolhidas. Por exemplo, o direito à integridade física significa que ninguém pode vir a espetar uma agulha em mim, o Estado não pode vir a espetar a agulha em mim, o Estado tem que me proteger contra agulhadas dos outros, mas ele vai ceder ao dever do Estado de proteger a saúde pública e, nesse caso, vai prevalecer o direito, o dever do Estado de proteger o direito à saúde de todos e vai levar a que o Estado possa me aplicar uma agulhada para me vacinar, uma campanha de vacinação obrigatória. Então, esse direito à integridade física, ele tem uma série de pretensões em que ele consiste. Algumas dessas pretensões podem ser ponderadas com outros interesses. Algumas pretensões não podem ser ponderadas pelo aplicador, porque o constituinte já fez essa ponderação e diz nesse ponto não é como esse direito ceder a uma outra pretensão. Quando a gente proíbe a tortura, a gente pode ver aí uma proteção absoluta do Estado, porque a proibição da tortura seria o núcleo essencial do direito à integridade física. Sob esse ângulo, aí a gente pode encontrar na lista dos direitos fundamentais direitos que não admitem ser preteridos em favor de um outro valor que também tenha um cunho constitucional, que tenha também um status constitucional. O Supremo conhece outras hipóteses, diz que a utilização da prova ilícita é imprópria, não importa qual a circunstância que a gente esteja vivendo. O Supremo não admite, por exemplo, que o uso da prova ilícita seja justificado porque de outra forma o interesse do Estado que também tem índole constitucional de aplicar o direito penal, de proteger a segurança pública ficaria prejudicado. Se o único meio para aprovar um crime é uma prova ilícita, nem por isso se admite a prova ilícita. A proibição da prova ilícita não pode ser ponderada, não pode entrar em conflito com o princípio da segurança pública, com o interesse do Estado de punir os crimes. Por quê? Porque a proibição da prova ilícita seria o núcleo essencial do princípio do devido processo legal. Aquilo que, se desprezado, o princípio, que é uma garantia constitucional também do devido processo legal, perderia todo o significado, o seu significado essencial. Bom, se nós encararmos, então, a Constituição, a enumeração dos direitos, como a conter normas de direitos fundamentais, passíveis de ponderação, e outras normas que apenas expressam o núcleo essencial de um outro direito, aí a gente pode dizer que alguns daqueles direitos são absolutos. Nesse sentido, não admitem ser afastados por um outro interesse que também tenha uma natureza funcional. Nesse sentido, talvez a gente possa dizer que há, na lista dos direitos fundamentais, direitos que valem em qualquer circunstância. Uma outra característica que vale a pena a gente considerar dos direitos fundamentais é a historicidade. Essa característica vai nos ajudar a compreender por que que, às vezes, um direito fundamental visto como a possuir um determinado conteúdo e, mais adiante, de modo aparentemente incongruente, se recusa a uma proteção que seria de se esperar que esse direito oferecesse. Essas vacilações na definição do conteúdo do direito fundamental, elas se devem a essa circunstância que esses direitos vão se impondo aos poucos, eles vão se impondo e entrando em atrito com outros valores constitucionais também, lembre-se, por exemplo, do episódio lá da revolta da vacina no Rio de Janeiro. É uma evidência dessa característica da historicidade dos direitos fundamentais que leva a que a gente não possa examinar esse direito ou esperar desse direito que ele tenha sempre uma unidade ao longo do tempo. Esses direitos vão ser balizados, conformados, eles vão sofrer modulações conforme um instante histórico em que eles são chamados a atuar. Só para vocês terem uma ideia, a pena, a proibição da pena de caráter perpétuo que está aí na Constituição, ela até existia também em outras Constituições antigas, sempre foi entendida como uma garantia restrita ao processo penal, ao direito penal. Ninguém poderia receber uma pena de caráter perpétuo. Havia aquela limitação, aquela limitação dos 30 anos. Mas o Supremo, ainda na década de 90, ele confirmou uma decisão do STJ que alargou o significado dessa proibição da pena de caráter perpétuo. Para dizer que também no âmbito disciplinar seria inviável, seria contrário ao direito fundamental, a imposição de uma pena de caráter perpétuo. Foi um caso em que um diretor de uma empresa financeira tinha recebido uma pena de inabilitação permanente, perpétua, para atuar no mercado financeiro. E o STJ disse que essa pena contrariava essa garantia contra penas de caráter perpétua e o Supremo confirmou esse entendimento. Mostra para os senhores como que ao longo do tempo uma mesma garantia muda o seu conteúdo. No caso aqui, alargando o âmbito de proteção desse direito fundamental. Os senhores vão ver algumas vacilações. Apesar disso, apesar dessa jurisprudência, só recentemente, só a partir de 2005, que o Supremo passou a dizer que não poderia extraditar o indivíduo estivesse sendo buscado no país estrangeiro para cumprir uma pena de caráter perpétuo. Então, houve um momento em que o Supremo chegou a dizer que essas penas de caráter perpétuo não se restringem ao âmbito penal, mas também alcançam qualquer âmbito punitivo, também no âmbito administrativo, mas ainda continuava a permitir que uma pessoa que estava no Brasil fosse entregue pelo Brasil a uma potência estrangeira para lá cumprir uma pena de caráter perpétuo. Era uma clara incongruência que só se explica por causa disso. Os direitos fundamentais não se desenvolvem de um modo neutro com relação às forças históricas que existem em cada momento, a cultura que em cada momento cerca a aplicação desses direitos. a partir de 2004, com a extradição 855, aí sim, o Supremo passou a não mais permitir a extradição quando o indivíduo estivesse sendo recambiado para cumprir pena de caráter perpétuo, passou a exigir que houvesse uma comutação da pena para estabelecer um limite de 30 anos. outra característica que é muito comum e que vem lá do Locke, lembra que o Locke dizia que as pessoas nascem com direitos imprescritíveis? Pois é, essa é uma outra característica também que é muito referida aos direitos fundamentais, eles seriam inalienáveis e seriam indisponíveis. O que se quer dizer com isso? Que ninguém, de onde vem essa ideia? Essa ideia vem do seguinte, se os direitos fundamentais são emanações da dignidade da pessoa, são exigências indispensáveis para a proteção da dignidade da pessoa humana, a própria pessoa não poderia se despir desses direitos fundamentais, porque isso equivaleria à hipótese de a pessoa abrir mão da própria dignidade. Mas ninguém abre mão da própria dignidade porque ela é um atributo de todo ser humano, que não depende da vontade de ninguém. Por isso, os direitos fundamentais seriam inalienáveis e seriam indisponíveis, porque eles seriam um conjunto de pretensões que depende a própria garantia da dignidade da pessoa. que dependem, que informam os valores que compõem esse princípio da dignidade da pessoa. Mas a própria doutrina mais recente, diante desse movimento de aumento de direitos fundamentais reconhecidos, aponta para uma peculiaridade importante, é que efetivamente alguns direitos pensam assim, ninguém pode abrir mão da liberdade de consciência, não é um direito que a pessoa possa vender para alguém, possa negociar, há uma corrente importante que diz que ninguém pode abrir mão do direito à vida, eu não posso vender o meu coração porque estaria abrindo mão no sentido físico, não posso abrir mão porque estaria abrindo mão do direito à vida, que seria o próprio substrato físico do princípio da dignidade da pessoa humana. mas há certos direitos que não estariam assim, tão intimamente ligados ao aspecto da autonomia do indivíduo, da autonomia da vontade do indivíduo, ao próprio substrato físico da existência do indivíduo, pensem por exemplo, no direito fundamental de o identificar civilmente não ser identificado criminalmente, é um direito fundamental, mas será que é um direito que se o indivíduo não exercer ele vai perder sua dignidade? Corresponde a um ataque fulminante à sua dignidade? Ele deixa de ser considerado como um ser humano se esse direito não for exercido pelo indivíduo? Dificilmente. Então vejam, há alguns direitos que a gente diz que a gente pode dizer que porque estão muito próximos à ideia de dignidade da pessoa, esses direitos efetivamente seriam inalienáveis, seriam indisponíveis. Mas há outros direitos em que esse predicado teria dificuldade para ser ligado às pretensões e à finalidade que esses direitos buscam, como no exemplo que eu dei para os senhores. existe ainda uma outra forma de encarar esse problema. Uma coisa é eu não poder abrir mão de um direito fundamental para sempre, em toda a medida que esse direito possui, com relação a todas as faculdades que dão sentido a esse direito. nesse sentido, nesse modo de ver, talvez a gente possa falar que os direitos fundamentais são inalienáveis, são indisponíveis. Eu não posso abrir mão permanentemente de todas as faculdades que compõem um direito fundamental. Mas eu posso perfeitamente limitar por um ato de vontade o exercício de um bom número de direitos fundamentais por um período transitório e desde que eu esteja fazendo isso, tendo em vista uma finalidade que seja, pelo menos, constitucionalmente tolerada. Isso que parece muito abstrato para os senhores foi objeto de uma discussão muito concreta em Portugal e rendeu um livro do Canotilho com Jonatas Machado em que eles discutiam um debate que se travou em Portugal no início do ano 2000 na 2002 ou também 2003 sobre se o Estado não deveria proibir o televisionamento do Big Brother português. Surgiu lá em Portugal essa discussão. O Big Brother significa o que? O indivíduo ainda que voluntariamente abrindo mão da sua dignidade porque ele está expondo a sua privacidade e a sua intimidade de modo completo. Parece que há dois momentos lá em que as câmaras não pegam, mas tirando isso qualquer pessoa pode durante 24 horas apreciar o que o indivíduo está fazendo, o que ele está falando, como ele está agindo. enfim, a privacidade é reduzida perto de zero e a intimidade também. E vinha esse argumento. Ora, o direito fundamental à privacidade e à intimidade é um direito inalienável, é um direito indisponível. Ainda que essas pessoas voluntariamente venham participar desse programa, elas não podem fazer isso. E nenhum Estado pode transmitir, patrocinando esse tipo de ato. O Estado não pode permitir que haja o televisionamento disso, porque o Estado estaria, então, deixando de atuar na defesa desses direitos fundamentais. O Carna Tírio e o Jonatas Machado chegam à conclusão de que não, que esse argumento não é procedente. Porque eles dizem que o que não pode acontecer, os direitos são inalienáveis e indisponíveis, quando o indivíduo abre mão em caráter permanente de todos os poderes íncitos ao direito fundamental e para obter uma finalidade que não seja constitucionalmente no mínimo tolerada. E eles dizem, aquelas pessoas que estão ali, podem, na hora que elas quiserem, ir embora. Mas, aquela limitação à privacidade e à intimidade só acontece enquanto a pessoa não tivesse sido eliminada. Quando ela saiu da casa lá, ela volta a ter a pretensão de intimidade e privacidade, ainda que reduzida, em comparação com o que ela tinha antes de entrar naquela casa. ela vai suscitar curiosidade pública. Mas, ela volta a ter a pretensão de ver resguardada a sua imagem, a sua privacidade e a intimidade. E mais, essas pessoas estão abrindo mão do exercício da pretensão à intimidade e à privacidade, buscando uma finalidade que não é rejeitada pela ordem constitucional. E aí eles dizem, a ordem constitucional, numa sociedade pluralista, não impõe um valor moral. Ela permite que cada pessoa busque a felicidade da forma como ela achar que vai ser feliz. Dentro de uma grande margem de apreciação, as pessoas têm liberdade para assumir um modo de vida que imaginem que vai ser o ideal para que seja feliz. Quem vai para aquele, quem quer participar daquele programa, acha que a notoriedade é um meio para ser feliz e abre mão da privacidade tendo em vista esse fim. Algumas moças, evidentemente, têm em mira um contrato com uma revista masculina. Os rapazes virar modelo para participar de uma novela. Enfim, são finalidades que não encontram uma repulsa da ordem constitucional. Então, é possível limitar a liberdade, um direito fundamental, de uma forma que não seja absoluta, desde que o objetivo dessa restrição não seja repelido pelo sistema constitucional. Vamos sair do prosaico, vamos ao transcendental. Eu tenho uma tia que é carmelita descalça no interior de São Paulo, numa cidade no interior de São Paulo. O que é isso? A ordem dos carmelitas descalças é uma ordem de pessoas que se dedicam à oração, à meditação e vivem num convento enclausurados. Elas fazem um voto permanente, um voto perpétuo de não sair daquele convento. Elas só saem para ir ao médico quando isso é indispensável ou então para cumprir algum dever cívico à votação. Tirando isso, não saem dali. Quando eu vou visitá-la, eu faço isso pelo menos uma vez por ano, o meu contato com ela é só visual e por meio de grades. Existe uma grade entre a sala que eu fico e a sala em que ela está para a gente conversar. As irmãs não recebem qualquer pessoa. O parente é que tem esse privilégio de vez em quando poder ter essa conversa com a carmelita descalça. Ela está abrindo mão da liberdade de vir, está abrindo mão muitas vezes da liberdade de expressão. Será que um promotor vai poder ajuizar uma ação civil pública para fechar todos os conventos de carmelitas? Porque afinal de contas o Estado não pode permitir que a pessoa abra mão de um direito indisponível, de um direito inalienável. Não, não pode. E não pode por quê? porque está acontecendo aí uma restrição à liberdade de locomoção, da liberdade de ir e vir, entre outras liberdades que estão sendo restringidas aí. mas é uma restrição voluntária. Ninguém impõe isso para a minha tia e nem para as outras freiras. É uma restrição ainda que não é permanente porque a qualquer instante ela pode dizer a minha vocação completou 52 ou 3 anos de vida conventual. Isso é improvável que aconteça. Mas vamos supor que amanhã ela acorde e não é a minha vocação. Minha vocação é de ser freira em hospitais ou então a mesma da Mária Tereza de Calcutá andar nas ruas colhendo os mais pobres. Ela disse vou sair. Vou sair do convento. Ela não está obrigada a permanecer. Então não se trata de uma restrição que fira o núcleo duro ao núcleo essencial do direito de liberdade. Nesse caso a liberdade de ir e vir por exemplo. E a finalidade que ela busca com essa restrição é uma finalidade que a ordem constitucional não só tolera mas até estimula que a religião é um valor constitucional. A constituição protege fomenta esse valor. Se a restrição se dirige a esse fim ela essa finalidade é constitucionalmente adequada. Então não cabe o Estado dizer não pode mais existir essa ordem porque as pessoas que estão aí restringem de um modo exacerbado o exercício das suas liberdades. E não pense os senhores que ali existem pessoas tristes deprimidas toda vez que eu vou lá eu saio de lá com uma paz que eu não encontro em nenhum outro canto. É uma coisa impressionante. Minha mulher ela brinca comigo dizendo assim está vendo lá tanta gente ali com mais de 70 anos e a pele delas se elas vivessem no salão de beleza com cosméticos não teria uma pele tão bonita com dermatologista não teria uma pele tão boa quanto elas têm eu vou receber o troco dessa brincadeira com a minha mulher quando eu chegar em casa mas importa que os senhores retenham isso a indisponibilidade e a inalienabilidade que a gente atribui aos direitos fundamentais não significa que os direitos fundamentais não possam ter o seu exercício restringido muitas vezes por um ato de vontade do próprio indivíduo há direitos fundamentais que são insuscetíveis de ser objeto do comércio de negociação de um ato de disposição da vontade vocês conhecem a história do mercador de Veneza do Shakespeare o o o personagem ele deu em garantia de uma dívida para o agiota o Shylock uma libra da carne do coração ele sofre um infortúnio nos bens um navio que carregava os bens dele afunda e cai em desgraça não tem como pagar o Shylock que é retratado como uma pessoa invejosa mal de mal com o mundo o Shylock então disse eu vou executar a dívida vou tirar uma libra do coração do como é que chama? é o do meu devedor e aí é o momento de tensão da peça o Shakespeare que não era um especialista em direitos fundamentais não deu uma solução técnica jurídica para o enredo da peça deu uma solução bastante interessante mas não era exatamente técnica jurídica se ele tivesse assistido aqui os nossos encontros talvez ele redigisse um final diferente para a peça que mataria muito do encanto diga-se de passagem cenográfico do da obra o que a gente podia dizer hoje o contrato dessa ordem envolve a disposição de um direito indisponível tirar uma libra da carne do coração significa matar a pessoa esse é um contrato com objeto ilícito ilícito porque ninguém pode negociar ninguém pode praticar um ato de disposição de um direito fundamental que diga respeito ao próprio substrato existencial do titular então essa garantia é nula o Shakespeare tem uma outra solução quando todo mundo já está chorando porque o sujeito vai perder mesmo o coração o Shylock já está com a faca na mão aí a Porsche que é a moça que é a noiva do réu ela está vestida de homem porque a mulher não poderia ser advogada naquela época ela chega e diz tá bom pode pode executar a defesa não tem o que dizer pode ir lá vai com a faca só que só que no contrato não está dito que possa tirar uma única gota de sangue do devedor se nesse processo de tirar uma libra de carne for extraída uma gota de sangue aí o credor pagará com a vida por esse por esse crime todo mundo fica aliviado o juiz diz é isso mesmo e o Shylock desesperado desiste de executar a dívida é bem mais interessante do que uma solução estritamente técnica jurídica para o problema mas é um exemplo para a gente de caso em que o princípio da inalienabilidade e indisponibilidade leva a nulidade de um contrato leva a nulidade de uma manifestação da vontade nós não podemos os direitos fundamentais podem ser vistos como indisponíveis e inalienáveis quando eles disserem respeito a bens que sejam essenciais para a preservação da própria existência física do titular ou então quando eles disserem respeito de modo categórico indispensável de modo incontornável ao a autonomia do indivíduo mas os direitos fundamentais de um modo geral se não vai poder por exemplo ir a público e criticar o seu superior porque isso romperia o princípio da hierarquia mas eu posso vir a público vamos supor que eu seja queira criticar até para beneficiar a administração pública a qual eu me vinculo eu posso escrever um artigo criticando em termos elevados o meu chefe uma atitude que o meu chefe tomou uma decisão que ele tomou porque o princípio da hierarquia para o civil não tem o mesmo relevo vital que tem para o militar pense o senhor no seguinte imagina se não fosse assim imagina que ela não perde o direito de receber um tratamento condigno respeitoso ela não perde totalmente a liberdade de expressão mas vários direitos vão ser comprimidos vai ser possível por exemplo que a penitenciária monitore a correspondência desse preso tendo em vista necessidades de segurança vamos chegar a esse ponto mais adiante só gostaria que o senhor percebesse isso quando a gente diz que um direito fundamental é inalienável e indisponível nós não estamos dizendo que ele não possa ser objeto de restrição em certas hipóteses restrições que às vezes são voluntárias expressão da autonomia da vontade do 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 indivíduo quando ele entra em contato com outra pessoa restrições que às vezes decorrem pelo fato de a pessoa ter optado por ingressar numa determinada instituição e às vezes são restrições que se seguem como indispensáveis pelo fato de alguém ter sido posto numa determinada instituição mesmo contra a sua vontade tá ok? se nós tivermos atenção para essas peculiaridades a gente vai compreender em que consiste esse predicado da indisponibilidade com mais segurança outra característica dos direitos fundamentais essa ajuda a gente a identificar uma norma de direito fundamental é a constitucionalização os direitos fundamentais estão na forma dos de normas previstas em tratados internacionais bom mas o grande problema está no seguinte depois desse parágrafo terceiro os tratados previstos os tratados de direitos individuais os tratados de direitos humanos que foram aprovados que foram incorporados ao direito brasileiro antes da emenda 45 será que eles foram recebidos como normas constitucionais? é aqui que está o grande problema será que o Pacto de São José que foi incorporado em 92 que é a Convenção de Direitos Humanos das Américas será que ele foi recebido pela emenda 45 como norma constitucional? se a gente entender que o parágrafo terceiro instituiu apenas um modo de internalizar os tratados de direitos humanos então a gente vai ter que dizer que agora todo tratado de direitos humanos tem índole de norma constitucional e vamos poder dizer que os tratados anteriores a essa emenda valem hoje como normas constitucionais mas se a gente ver se a gente vir nesse parágrafo terceiro uma alternativa de comportamento então essa tese não vai estar mais autorizada porque se o tratado pode ser tanto recebido pelo procedimento ordinário quanto pelo procedimento de uma emenda à constituição nós não podemos dizer que todos os tratados anteriores a emenda 45 foram recebidos como normas constitucionais podemos continuar a dizer que os tratados anteriores que não seguiram o procedimento de elaboração de emenda estão recebidos como normas infraconstitucionais esse debate se tornou bastante importante para definição de um direito fundamental o direito de não ser preso por dívida civil a constituição fala no direito de diz que ninguém vai ser preso por dívida civil a não ser nos casos de depositar infiel e do devedor de alimentos a constituição não impôs que houvesse a prisão do depositário infiel ou do devedor de alimentos ela permite que o legislador crie essas limitações da liberdade de vir essa possibilidade ela apenas limita potencialmente o direito de não ser preso por dívida civil muito bem os problemas que existiam com mais frequência diziam respeito a alienação fiduciária em garantia no contrato de alienação fiduciária em garantia se o que é um baseado no decreto lei de 1969 se o devedor está inadimplente o que faz o credor ele toma o bem de que o que tinha sido transferido fiduciariamente para o comprador do bem então o bem vende cobre se cobre do crédito que ele tinha e devolve o resto para o devedor se o devedor não entrega o bem o decreto lei equiparava esse devedor ao depositar em fiel então o que que acontecia a pessoa comprava um automóvel nesse regime de alienação fiduciária em garantia deixava de pagar a financeira ia lá e disse me dá o bem aí que eu vou leiloar eu vou executar e o sujeito não deu eu dei para um amigo ou sumiu então não vou dar de jeito nenhum aí o que a pessoa fazia o credor prendia é um depositar infiel ficar preso devia assaldar a dívida bom os advogados começaram a argumentar o pacto de São José só permite uma espécie de prisão civil a do devedor de alimentos o pacto de São José tem força de norma funcional segundo os internacionalistas ora ele teria então revogado aquela possibilidade de existir a prisão o depositário infiel o Supremo rejeitou essa tese dizendo que o pacto de São José tem força de norma infraconstitucional então havia um outro problema não tem força de norma constitucional tem força de norma infraconstitucional mas se é assim o pacto de São José que veio depois do decreto de lei de 69 revogou o decreto de lei de 69 então não existe mais a possibilidade da prisão civil do depositário infiel na alienação fiduciária em garantia num primeiro momento houve uma resistência no Supremo e o Supremo começou a dizer não, isso não é válido porque a norma geral não revoga a norma especial mas o STJ passou a admitir essa tese que também uma mudança de composição no Supremo foi tolerada pela corte mas o problema é que em 2002 o Código Civil veio a falar novamente em prisão do depositário infiel por até um ano para estimulá-lo a entrega do do bem de que ele era o depositário o Código Civil em 2002 é posterior ao pacto de São José os advogados já não tinham mais aquele argumento de dizer olha o pacto é posterior a lei que previa a prisão do depositário infiel que agora o Código Civil é mais recente aí o que que fez o Supremo mudou a sua jurisprudência e essa mudança foi feita aos poucos vocês vão reparar dois dois casos vão verificar a existência de dois casos julgados em turmas do do Supremo a segunda turma o primeiro caso foi até da relatoria do ministro Gilmar Mendes o que o Supremo diz é que esses tratados eles têm força infraconstitucional mesmo depois da emenda 45 os tratados anteriores a essa emenda ou seja qualquer tratado que não tiver sido incorporado ao direito segundo o procedimento próprio para a elaboração de emenda esse tratado vale como uma norma infraconstitucional abaixo da constituição mas dado o relevo dessas normas o Supremo passou a mudar sua jurisprudência porque antes o Supremo dizia os tratados quaisquer que sejam tem o mesmo status das leis ordinárias agora o Supremo diz ele não tem força de norma constitucional mas tem uma força supra legal eles tem uma uma um status hierárquico acima da lei abaixo da constituição e acima da lei visualizou um novo patamar na hierarquia das das normas e aí ele disse como é assim uma vez que esses tratados de direitos humanos tem essa singularidade de não se equipararem uma norma constitucional mas estarem abaixo da norma constitucional o pacto de São José ao vedar qualquer espécie de prisão por depositário infiel impede a aplicação de qualquer lei que essa lei seja anterior ao pacto como era o caso do decreto lei da alienação fiduciária que ela seja posterior como o código civil mas isso foram decisões de turma até que em dezembro do ano passado esse problema foi enfrentado pelo plenário do tribunal e no plenário houve votos vencidos houve votos vencidos essa orientação da turma prevaleceu se estabeleceu que o status hierárquico dos tratados pensando de direitos humanos é infraconstitucional embora supra legal confirmou-se o entendimento das turmas mas houve votos vencidos votos vencidos que entendiam justamente aquilo que a gente viu anteriormente que uma corrente sustentava que agora qualquer tratado tem que ser aprovado por meio de emenda portanto os tratados anteriores a emenda 45 foram recebidos como emendas da constituição como normas constitucionais mas essa é a posição vencida atualmente no tribunal bom disso tudo para dizer os senhores o seguinte essa característica da constitucionalização dos direitos fundamentais é válida para o direito brasileiro só é direito fundamental àquele direito inserido numa constituição e a norma prevista num tratado ela vai ser uma norma de direito fundamental se esse tratado for aprovado com uma emenda mas se ele for aprovado com uma emenda ele vai valer ele vai estar inserido na constituição confirmando a tese de que todo direito fundamental está vertido está inserido no diploma constitucional se o tratado não for aprovado como pelo procedimento da emenda ele vale como norma infraconstitucional e o direito que tiver sendo previsto ali não será tratado como um direito fundamental não vai ter essa qualificação de direito fundamental será que ficou deu para acompanhar isso aqui essa característica da constitucionalização dos direitos fundamentais tem ainda outras repercussões práticas como os direitos fundamentais estão no diploma máximo do ordenamento que vincula os poderes constituídos os poderes judiciário executivo e legislativo estão vinculados aos direitos fundamentais essa vinculação se faz de diversas maneiras a vinculação por exemplo do legislativo significa o que? que o legislativo não pode editar uma lei que viole o direito fundamental é uma vinculação negativa mas há também uma vinculação positiva da maior importância há direitos fundamentais que precisam de ser desenvolvidos pelo legislador eles deixam de ter a sua força para a qual eles foram concebidos enquanto o legislador não disciplinar pense por exemplo no direito de greve dos servidores públicos que o supremo entendeu que não poderia ser exercitado enquanto a lei não viesse a discipliná-lo enquanto a lei não vier a discipliná-lo esse direito fundamental está obstado de produzir os efeitos para os quais ele foi ideado o legislador tem o dever de editar essa lei que confira eficácia para o direito fundamental se ele não faz ele age de modo censurável ele comete uma inconstitucionalidade por omissão e recentemente o supremo decidiu que ante essa omissão continuada do legislador o próprio tribunal vai poder vencer a inércia legislativa e a partir de raciocínios que em parte se ligam ao argumento analógico ele vai poder conceber regras ou estender ao serviço público regras que não são próprias do serviço público a fim de viabilizar o exercício desse direito fundamental veja então que essa vinculação do legislador o Léo está dizendo assim está a hora de você ir dormir eu já vou só cinco minutinhos o Léo os senhores não sabem do outro lado da tela mas é o meu amigo que fica ali no final da sala e de vez em quando ele me mostra aqui no cartaz dá alguns recados importantes essa vinculação dos direitos fundamentais do poder legislativo aos direitos fundamentais ela tem então esse aspecto negativo e positivo de grande repercussão prática o judiciário também está vinculado aos direitos fundamentais de que maneira ele existe justamente para proteger esses direitos fundamentais então ele deve atuar e interpretar as normas à luz dos valores que inspiram os direitos fundamentais e está proibido de interpretar normas ainda que extraindo delas um conteúdo semanticamente possível mas que esteja em contraposição ao bem que inspira o direito fundamental vou dar um exemplo para os senhores um advogado conhecido meu me contou que uma vez fez uma petição para o juiz e para facilitar a vida do juiz ele anexou uma cópia do diário oficial que continha a lei que ele estava se referindo e para a grande surpresa dele ele se deparou com uma intimação dizendo autentique-se a cópia sob pena de indeferimento da inicial em cinco dias o juiz não pode se apegar a preciosismos processuais se esse preciosismo não vir a servir o propósito do direito processual que é o que? permitir o assegurar promover o direito fundamental de acesso à justiça da prestação jurisdicional esse preciosismo vinha obstar esse direito essa interpretação que ele fez do sistema processual até por esse motivo era imprópria bom para amanhã nós vamos começar com um debate com um tema interessante o poder executivo também está vinculado aos direitos fundamentais mas nós vamos estudar a seguinte situação se o executivo também está vinculado aos direitos fundamentais e se ele também está vinculado às leis existe o princípio da legalidade e o que que acontece quando uma lei impõe a um agente público a um agente da administração um comportamento que fere um direito fundamental o agente público pode se recusar a cumprir a lei ou o agente público cumpre a lei ainda que em prejuízo do direito fundamental o que que acontece nesse caso vamos as cenas são as cenas do próximo capítulo até amanhã uma boa noite